Boa noite, pessoal. Então, me chamo Daniel, Daniel Almeida. Eu fui incumbida aqui de iniciar um pouco o evento, falar um pouco sobre a nossa proposta, como foi formado e tudo mais. Esse evento está sendo gravado, porque futuramente a gente tem a proposta de disponibilizar toda essa entrevista, todo esse momento de conhecimento, a gente pretende disponibilizar no canal de YouTube do Palarque, que a gente está desenvolvendo todo esse evento em parceria com ele e também com o grupo de pesquisa. Então, esse evento, Interfaces em Arqueologia, Perspectivas e Projeções, ele veio de uma ideia inicial que a gente estava tendo na disciplina de Métodos e Técnicas em Pesquisa Arqueológica 1 do nosso curso de mestrado, do programa de pós-graduação em Arqueologia da Universidade Federal do Piauí. E aí, nós, como discentes e as professoras Ana Luísa e Aline Freitas, sugeriram esse evento e a gente passou a pensar e estruturar ele. E esse evento também, ele está subdividido em dez temáticas. Nessas temáticas vão de encontro com a pesquisa de cada discente da disciplina. A gente vem aqui com o objetivo de pensar a arqueologia, as abordagens da arqueologia, as disciplinas, as áreas afins e que estão contribuindo com a pesquisa arqueológica. Então, a gente vai abrir diversos debates, diversas temáticas, que englobam desde as ciências humanas, as ciências da natureza, as ciências da tecnologia e a implantação da tecnologia no estudo do material arqueológico. E, a partir disso, a gente vai estar discutindo teoria, métodos, perspectivas dessas áreas, a aplicação delas na arqueologia. E, posteriormente, a gente vai pensar nas projeções, nas perspectivas futuras, o que se acredita que vai ser desenvolvido nessas áreas, futuramente, dentro da nossa ciência. A gente se encontra em um momento de isolamento social, dentro de uma quarentena, onde a pesquisa, principalmente em ciências humanas, está sendo cada vez mais... Como é que eu posso até dizer, né? A gente está enfrentando grandes desafios dentro da nossa pesquisa, principalmente das ciências humanas, também dentro do atual governo. E aí, com os cortes de verbas para a educação, a gente, com esse evento, vem mostrar como é que está sendo desenvolvida também a nossa pesquisa. A gente não está parado, a gente não parou de pesquisar. E um evento como esse vem de encontro a essa fala, é esse diálogo entre vicentes da pós-graduação, dentro do mestrado, com profissionais de diversas áreas e diversas atuações dentro do Brasil. Então, assim que a gente vai dar início, hoje, a nossa temática, que é identidade, memória e patrimônio, que vai ser desenvolvido, toda essa temática, pela Vicente Ana Lígia Lima, e sendo que a entrevista será feita com a nossa professora, Patrícia Mendes. E aí, a Lígia vai poder introduzir mais um pouco, né, sobre essa temática, e é mais ou menos isso que o nosso evento vem tratar e trabalhar hoje. Vamos discutir isso. Como o nosso evento, ele é gravado, a gente solicita depois que vocês assinem, pode ser pela assinatura eletrônica, o direito de imagem e de fala, também de áudio, para divulgação, né. Então, é isso, agradeço a presença de todos e todas, muito obrigado mesmo, e a gente vai estar agora dando início. Se a Ana Lígia estiver disponível para falar alguma coisa, não sei se a professora Patrícia ainda chegou também, porque ela pensava que o evento ia acontecer seis e meia, e aí, provavelmente, vai ter um pouco de atraso. Mas espero que todos fiquem satisfeitos e nesse, ao longo desse nosso evento, dessa nossa conversa, desse nosso diálogo. Se sintam à vontade a falar, a perguntar, a mostrar dúvidas mesmo, é assim que a gente quer que funcione esse evento. Muito obrigado. Obrigado. Professora Aline, a senhora quer falar alguma coisa, ou a Ana Lígia vai falar? Boa noite, pessoal. Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Queria só agradecer a presença de todos. Boa noite, professora. Oi? Só agradecer mesmo. Ouvindo, professora. A gente está com a cobertura do evento, interfaces em arqueologia, perspectivas e projeções. O nosso tema de hoje é identidade, memória e patrimônio. E eu convidei a professora Patrícia Mendes para estar falando um pouco com a gente, porque atualmente ela é coordenadora de registro e conservação da Secretaria Estadual de Cultura, a Secult, desenvolvendo trabalho de preservação e conservação na área de patrimônio cultural do Estado. E a gente vem nessa proposta de tentar compreender um pouco o que é o patrimônio cultural, os papéis do Estado e da sociedade civil organizada nesse processo, como anda a questão patrimonial no Estado do Piauí. São as nossas propostas. E, por fim, que ela nos falasse um pouco dessa experiência como os acadêmicos de barras. E sua percepção patrimonial da nossa cidade. Eu conheci a professora Patrícia Mendes na época acadêmica do curso de História no campus Rio Maratauã, hoje polo universitário vinculado ao ESP, Campo Maior. E, na época, eu ainda não entendia a perspectiva do que é a questão patrimonial. E, hoje, mestrando em arqueologia, desenvolvendo pesquisa de conservação e proteção patrimonial, a gente envereda agora um caminho que talvez nos ligue ainda mais. E é isso. Eu gostaria de que a professora Patrícia se apresentasse e estivesse conosco essa noite. Ana, eu acho que a professora ainda não chegou aqui na sala, mas, dentro de instantes, ela chega. Se puder entrar em contato com ela também, certo? Ah, ela chegou! Boa noite! Eu já estava aqui, eu estava escondida. Mais uns 20 minutos, eu tinha ido pegar essa águazinha. Boa noite, minha gente. Tudo bom, todo mundo? E aí, vamos falar hoje de patrimônio, né? Arqueologia, tem tudo a ver. Vocês que mandam aí. Agradecer demais, professora, a sua disponibilidade, a gente está com a gente essa noite, trazendo um pouco da sua experiência e do seu trabalho desenvolvido na Secult, e dizer que eu fico imensamente feliz, porque a oportunidade que eu tive de ter contato com você foi muito pequena, e mesmo assim ficou um legado enorme já para a gente trabalhar aí durante muito tempo. E é isso, agradecer mesmo a oportunidade de que todo mundo aproveite um pouco dessa experiência, porque, sem dúvida, tem muito a nos oferecer. Ai, meu Deus, a Lígia vem fazendo isso, e se eu não trouxer o que ela está falando, eu vou ficar sem jeito. Minha gente, boa noite. Realmente tem muito disso, né? Minha avó, minha família, acaba que é da região de Barras, né? E é importantíssimo. Na verdade, a gente está falando como o ESP, de uma forma geral, né, Lígia? Sim. Fala um pouquinho aí, para poder eu introduzir até. É, eu curtei História, licenciatura Plana História, no campus Rio Maratauã, que hoje não é mais campus, é um polo, é vinculado ao campus de Campo Maior. Na época, conheci a professora Patrícia ofertando um curso de patrimônio, um mini curso na UESP de patrimônio, onde a gente visitou os prédios do Centro de Barras. E até então, a gente, eu via os prédios como muito bonitos, mas não tinha uma perspectiva de patrimônio sobre os prédios. Então, a gente não tinha esse olhar, mesmo sendo criada na cidade, correndo entre esses casarões. E aí, a gente vai vendo as coisas com uma nova perspectiva, né, já uma mulher adulta entendendo a sua cidade por outros olhos. Então, é isso. Não, e o super interessante desse dia, né, Lídia, que, na verdade, era para ser uma palestra em sala de aula, realmente, né, uma coisa bem... Mas eu não consigo. Eu estou aqui com vocês, eu já fico agoniada, porque, assim, eu gosto muito dessa coisa dinâmica e da gente ser muito visual. Eu acho que a gente tem como impactar muito mais se a gente sair da casinha, literalmente, né, e foi mais ou menos o que eu fiz com eles. Mas vamos começar, né? Bora lá? Eu queria deixar aberto aqui que vocês fiquem à vontade, tá bom? Eu vou só primeiro abrir, antes de pegar a apresentação. Lídia, eu não sei muito mexer ainda aqui no programa. Eu vou deixar aberto logo as minhas apresentações. Deixa eu ver aqui. É nesse apresentar agora, né? É isso? É isso mesmo, professora. Isso. Aí... Me diz uma coisa. Gente, vocês não estão escutando isso, tá bom? É só um making-off aqui. O que que acontece? Como está no meu... Minha área, no meu desktop. Como é que eu pego lá? Me ensina aí. A senhora pode... A senhora abre no seu computador. A janela que você... Que a senhora quer que esteja aberta, que seja apresentada. Ok, ok, ok. Estou abrindo aqui. Já pedi. Podem ir conversando. Tem algumas... Eu estou vendo algumas pessoas falando aí no chat, mas eu não estou vendo ainda, né? Não estou... Estava conversando com vocês, não prestei muita atenção. Mas o que que eu vou começar a conversar com vocês? Eu vou falar um pouquinho, parece muito beabá, mas eu acho super necessário. A gente vai falar primeiro um pouco de patrimônio, literalmente desse patrimônio cultural. Parece beabá para muita gente, mas às vezes a forma que a gente coloca, a gente começa a perceber de uma outra forma. É um outro momento também, vai demorar aqui um pouquinho, porque é um pouco pesado o programa, porque tem muita imagem. Então, enquanto isso, a gente vai conversando. Eu sou arquiteta urbanista, né? De formação. Fui meio para... Também para a área de direito. Eu fiz o curso de direito também, porque acaba que muito do que eu fazia não era para exercer a profissão de fato, mas era exatamente para eu poder tentar resolver algumas questões que às vezes o outro lado não conseguiu, jurídico, né? E eu ficava louca. Então, eu fui também, mas é mais para completar, viu, gente? Para a gente poder se fortalecer um pouco mais no que a gente faz. E hoje, o século XXI, ele é muito feito por essa questão de multidisciplinar, né? Na verdade, você tem... Quanto mais você caminhar para outros caminhos aí, andar, percorrer, mais você vai ganhar de experiência e de tudo mais, né? Então, bora lá. Vou abrir aí, no caso, uma janela, não é isso? Estou clicando aqui. Isso mesmo, isso mesmo. A senhora seleciona a janela que a senhora quer apresentar. Pronto, e compartilha, né? Isso. Beleza, vocês já estão vendo? Espera aí. Vou abrir só aqui um pouquinho mais. Isso, está apresentando. Agora. Está carregando. Olha, isso, deu certo. É porque ele é pesadinho. Tem muita imagem e muita figura. Então, um pouco de paciência. Então, eu trago aqui para vocês um pouquinho dessa história mesmo, de patrimônio, memória e identidade. Aí vocês vão falando, tá? Porque como eu não consigo ver vocês, nem ver o chat, aí vocês vão parando e perguntando. Ou assim, ah, Patrícia, isso aí, a gente já sabe de qual é salteado isso aí, né? Não precisa. Mas, enfim, a gente começa falando de um dos grandes, de umas grandes representações, né? Do Piauí, que é a Estação Ferroviária de Teresina, ela é de 1922. E eu faço questão de trazer ela, e tem um dos desenhos, né? É chamado Croqui, né? Que na arquitetura a gente faz muito, dos alunos da Universidade Federal do Piauí. Eu, na época de Universidade Federal do Piauí, os professores tinham muito disso. A arquitetura, vocês devem pensar logo, ah, desenho. E é literalmente isso. Então, a gente conseguia expressar muito do que a gente via, dentro de uma disciplina chamada técnicas retrospectivas, o que a gente conseguia perceber na cidade, né? Então, muito desses desenhos, que um deles é esse que vocês estão vendo, são pelos alunos, literalmente, de arquitetura. Então, assim, parece que fica uma obra de arte mais ainda, né? Eu pergunto para vocês, todo mundo, vocês são de que cidades? Assim, quais estados, de repente? Todo mundo é Piauí, não é? Como é? Eu sou do Paraná, mas atualmente eu estou em Aracaju, fazendo faculdade na UFSS. Olha, legal. Eu sou carioca, né? De origem, lá da cidade do Rio de Janeiro. Legal. Sopar que lindo. Todos, né? Porque acaba que vai ficar com ciúme aí, se eu falar de um e do outro não falar. E... O que que acontece? Eu vou trazer um pouco do Piauí para vocês, tá bom? Tem a galera do Piauí aí, claro, né? Opa! Tem... Com certeza, né? Então, assim, eu foquei... Eu foquei muito Terezinha, porque é a cidade, né? Mas vocês vão ver no final que tem umas outras imagens que vocês vão conhecer do Piauí, principalmente. Eu tenho que vender meu estado, claro. Então, assim, o que que acontece? Essa aqui é uma imagem de época ainda da construção, da beira, que a gente chama beira de rio, né? Daqui na Avenida Maranhão. Já estou dizendo logo. Na verdade, era para ser uma brincadeira, né? Para a gente tentar descobrir onde é. Alguns outros eu vou fazer essa brincadeira com o pessoal aqui do Piauí mesmo. Mas aqui é uma das cenas muito características da gente, que é um dos locais que a gente mais... Eu, pelo menos, tenho muita paixão, né? Porque a beira do rio é principalmente a da Maranhão, da Avenida Maranhão, né? Que vem a ponte metálica, que é protegida a nível federal, né? E ela é muito importante. Mas eu venho trazendo isso aqui para um questionamento, na verdade. Aqui tem um textinho, porque no final, se vocês quiserem, vocês podem ficar com esse material meu, tá bom? Eu cedo para vocês, passo para a Lídia, a Lídia passa para vocês. Porque ele vem com beabazinho mesmo. Como eu não sabia qual público atingir, eu sempre trago isso nas minhas palestras, né? Então, o que é importante a gente saber? É importante a gente saber, na verdade, o que é patrimônio. Mas, assim, o patrimônio esquece o cultural por enquanto. O que é patrimônio de fato? A gente sabe que o patrimônio, quando a gente fala de uma maneira geral, né? É exatamente essa coisa dos bens materiais. A gente tem, de repente, um avô que quer passar para a gente, né? De herança, algum sítio, um terreno, uma casa. Então, isso é patrimônio para a gente, né? É uma linguagem, né? Que já vem do dicionário Aurélio, que corresponde muito a esses objetos de valor econômico, né? E, literalmente, é tudo que a gente, de repente, passou, né? Ou vai passar para alguém, ou vai herdar de um familiar. Só que é o seguinte, nem tudo na vida é esse patrimônio que tem o valor econômico. Por exemplo, Lídia, me diz alguém que está aí na sala, algum nome de alguma pessoa, porque como eu não estou vendo, eu não sei. Diz aí algum nome. Daniel, tá aqui. Ali já acabou de cair a internet dela, mas eu estou tentando salvar aqui ela, viu? Então, talvez... Diz aí o nome de uma pessoa, de um dos que estão aí para a gente falar. Bárbara Eduarda. Pronto. Vou comer aqui. Bárbara. Me diz, por exemplo, Eu, quando eu queria que você pegasse e fizesse algum resgate relacionado à sua avó ou ao seu avô, eles, qual deles você queria falar que você teve contato, assim, muito forte, e que tem, de repente, algo que você, poxa, na hora que eu falo da minha avó, eu tenho uma coisa que eu lembro muito da minha infância. Eu, por exemplo, bem rapidinho, quando eu ia para a casa da minha avó, minha avó faleceu já, né? E o que é que acontece? Eu ia para lá, tinha uma área que é antes do quarto, que é uma área que ela gostava muito, que era de ar sacra, né? Então, quando eu entrava, eu já... Era tipo uma alcova, porque a casa é bem antiga, né? Então, tinha essa parte de ar sacra, né? E eu... Me remete muito a ela. Eu lhe pergunto, Bárbara, o que que lhe remete a sua avó ou seu avô que você guarda com muito carinho? Com certeza, a casa da minha avó no interior, a casa que ela morava. Qual é o nome dela, Bárbara? Maria. Dona Maria, né? Ela é viva? Isso. É viva ainda, né? Então, conta um pouquinho. O que que lhe remete? Você guarda, assim? Então, sempre que... Que é o interior? É, sempre que eu ia visitar ela, nós ficávamos na casa dela. Era uma casa de alvinaria bem simples. Tinha só uma porta, uma janela. Mas ficava todo mundo junto. Todo mundo ia para lá para almoçar, alguma comemoração. Então, sempre o pessoal se reunia lá. A família toda. Legal. Me diz alguma outra pessoa. Quem quer falar? Quem quer falar? Pronto, fica melhor. Quem quer falar? Primeiro, me diz o nome do vô ou da avó. Aline. Oi, Aline. Fala o nome do seu vô ou da sua avó. Aline. O nome da minha avó é Claride Marcos Morgan. Ela já é falecida, né? Há muitos anos. Faleceu com 86 anos em 2001. E ela, a minha avó, jogava muito o jogo do bicho. Que é muito tradicional no Rio de Janeiro, né? Então, a cultura do jogo do bicho, né? É uma coisa que me lembra muito a minha avó. E a minha avó, antes de se alfabetizar, ela sabia escrever jogo do bicho. Então, além de ter a cultura, eu considero patrimônio e memória, né? Sim. Era isso. Quem mais pode falar? Quem quer, assim, estar lembrando? Não vão chorar, não. Não, por favor. Quem mais? Lígia, voltou? Voltei, professora. Então, tá. Pronto. Sim. Cadê tua avó? Fala aí. Tua avó, tua avó. Você tem ainda eles? Tenho a avó materna. A minha avó paterna já faleceu, que foi quem me criou. Mas, de ambas as avós, o que eu guardo muito como memória é a cozinha. Fazer bolo, doce, fazer panela cheia, reunir a família ao domingo. Então, é uma memória forte que eu tenho da minha avó. Das minhas avós, hein? Ai, que massa. Então, assim... Por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês, né? E alguns de vocês responderam. Porque aí é que está a chavezinha. A gente não está mais falando de patrimônio. A gente já mudou a chavezinha e adicionou uma coisa muito importante, que é esse valor, que é um afetivo e simbólico para a gente. Então, a partir do momento que a gente fala dos nossos avôs, das nossas avós, pode ser da nossa mãe, do nosso pai, ou de alguém, né? A gente está fazendo esse link aqui porque são pessoas que são referências para a gente e a gente tem muito carinho quando lembra, né? Mas, assim, é onde a chave muda e é onde vira patrimônio cultural. É bem aí. A grande diferença é essa. É quando a gente inclui esse valor afetivo simbólico. Aí muda tudo. Então, assim, esse tipo de patrimônio cultural com esse valor, ele começa a ser trabalhado não agora, claro, que eu vou falar agora da Constituição rapidinho, 2016, artigo 2016, tem o artigo 215 também, mas, assim, a Constituição Federal de 88, para vocês terem uma ideia, foi uma das mais revolucionárias, uma das mais modernas do mundo. Porque ainda na década de 80, ela já falava de patrimônio cultural. Então, o Brasil era anos luz à frente de qualquer coisa. Então, lá está dizendo, constitui esse patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tombados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, e assim vai, né? Aqui eu trago uma imagem exatamente do dia que eu fui a Barras, né? E a gente, a Lígia deve estar lembrando aí, né, Lígia? Já mudou a imagem? Só para vocês me situarem. Mudou sim, a câmera está pintada de outra cor agora. Então, assim, isso aí foi mais ou menos uma das imagens que eu guardei, né, da nossa palestra que a gente acabou foi para fora, né, da cidade. Eu acho bem mais interessante a gente ver e observar de um outro olhar e a gente começa a perceber um pouco, né, eu acho que quando a gente, até a gente que trabalha todo dia com isso, que tem essa mania de ficar olhando, eu não sei se vocês têm essa mania, mas eu tenho. Tudo que eu vou passando, aí eu já vou, meu Deus do céu, estão mexendo nisso, ô meu Deus, estão mexendo naquilo. É muito da gente, né, é muito natural. e eu costumo dizer que eu não consigo. Esses tempos de pandemia estão sendo bem complicados, porque eu gosto muito dessa coisa do olhar, né, do visceral, né, de você estar com as pessoas, de você saber o que está acontecendo. Então, assim, é só para dar um flashback. Aqui é um dos prédios aqui em Teresina, novamente, que é o Liceu Piauiense, né, uma escola, né, que é muito respeitada até hoje, e ela vem com, eu trago essa imagem aqui, muito representativa. Então, só para completar essa história do patrimônio, às vezes, a gente pensa que o patrimônio é só o edificado, mas, na verdade, não é. O patrimônio vai muito além disso, né. Aqui, eu não vou ler, fica o material para vocês, né, dissecarem um pouco mais. Eu vou falar em outras palavras, que, na verdade, o patrimônio até se configura em coisas que a gente não imagina. por exemplo, as matas, o sertão, né, a gente tem também a questão da própria criatividade, né, a criatividade também é um dos pontos muito fortes, né, que a gente tem, porque, acaba, a gente vai falar de uma outra coisa, que é o patrimônio material, um pouquinho mais na frente, né, apesar de estar sendo citado aqui, a gente tem um patrimônio material também, que está muito ligado a essa questão da gente transformar, a nossa criação e também usar as técnicas, né, que a gente tem quando eu falo a gente não é o hoje, é tudo que vem, né, lá de trás até hoje que a gente pega. E tem muito essa concepção que, de repente, que é patrimônio cultural é só o antigo. Não é. Tudo que foi é uma forma criativa e tem sua técnica. O homem fez ou transformou, ele pode ser patrimônio cultural. Então, assim, vai desde o machado de pedra que é colocado aí até um satélite de última geração. Por quê? Isso aí pode ser configurado como patrimônio cultural um pouco mais na frente. Então, não é só o que é antigo, né, que a gente fica na cabeça da gente. Na verdade, tudo que for de importância, se for o homem transformar e trabalhar isso, a gente vai reconhecer como patrimônio cultural. Mudou muito. E tem a questão das reconceituações do patrimônio também. Então, assim, Lígia, tu vai falando qualquer coisa, tá? Porque, se não, se quiser perguntar, fala alguma coisa. Então, assim, o patrimônio cultural, na verdade, é outra coisa que é importante falar. Aqui vem uma outra imagem de Terezinha, para quem não conhece, tem muita gente de fora aí e é bom isso, é a nossa praça Pedro II, né, uma das nossas praças que tem um sítio histórico mais mantido ainda. Nós temos duas praças que são sítios históricos e que ainda estão muito conservados aqui em Terezinha, que é a praça Pedro II e a praça Marechal Del Doro também. É que a configuração de entorno, né, ainda se mantém. A gente está conseguindo ainda. Do resto, está muita coisa sendo demolida. Mas a gente não tem só coisas ruins acontecendo, né? Demolição acontece em qualquer outro lugar. Como que está o Rio de Janeiro? Alguém pode falar um pouquinho também? Enquanto eu estou conversando? É, o Rio de Janeiro tem diversos... Tem diversos... Eu acho que o patrimônio, o tombamento, a palavra não é tombamento, mas, né, digo, salvaguarda, é mais... Sim. Claro, existem perdas, mas é um pouco mais valorizado, eu acredito, sabe, em relação a outras cidades. Talvez pela especulação imobiliária e o turismo, né? Sim. Então, eu acho, acredito que seja isso, mas eu acho que toda cidade tem seu valor, toda cidade merece esse chamariz, tanto turístico, quanto da preservação do patrimônio para o turismo, quanto para a própria arqueologia, né? E sociologia, antropologia. Então, pois é. A gente vai ver aí também, um pouco com a fala, a gente está vendo que acaba que não é só Brasil, não é só Piauí, não é só Brasil, não é só... Acaba que passa muito por essas situações. Então, aqui, eu adentro mais um pouquinho a parte de teoria, né? E outra coisa que é muito importante a gente falar, que o patrimônio cultural, ele não está ligado só apenas uma pessoa ou a família. Na verdade, você tem que falar do coletivo. Se você não falar coletivamente, né? Tentar fazer essa proteção, porque muita coisa vai embora exatamente por conta disso. Às vezes, a gente, primeiro, não se apropia, né? Tem aquela frase, ninguém ama o que não conhece, né? Então, é mais ou menos por aí. E a gente deixa de conhecer muita coisa. Aqui é também um pouco a beira do rio, né? Aqui tinha, na beira do rio Parraíba, Tenezina, tinha uma chamada Prainha. Aí é uma imagem, né? Ainda da década de 70, 80, né? Essa em preto e branco. E a outra é já na beira do rio Puti, que é onde tem os quiosques, que a gente chama, né? Que é na frente do shopping, que são os quiosques que tem, são caneleiro, tem vários nomes. Por que que eu trouxe essa imagem? Para a gente mostrar que o tempo pode passar, mas acaba que, culturalmente, a gente, alguns hábitos, a gente mantém, né? Muita cultura e identidade. A gente vê que, nessa época aí na Prainha, a gente tinha essa referência muito forte aqui, pelo menos no Piauí, tem a questão da palha, né? E hoje, se vocês perceberem, está acontecendo a pandemia, e a gente sabe que não foi só por conta de um sangue do mosseco que foi bebido, na verdade, é toda uma configuração, né? Que está acontecendo no planeta. E a sustentabilidade, ela tem que vir de forma mais forte agora. Então, eu acho massa você voltar e mostrar imagens como essa de, não de edificações, mas de elementos urbanos, né? Que, no caso, são quiosques, são apoios de bazinhos que tinham antigamente, e eram feitos de carnaúba, na verdade, e palha. Por que que eu estou falando isso? Porque, junto com isso, vem outra coisa muito forte no século XXI, que é a chamada bioarquitetura. A gente está querendo muito voltar à questão dessa arquitetura mais da terra e a sustentabilidade. Mas, às vezes, a gente esquece que um edifício que está abandonado, ele pode se tornar sustentável também, e trabalhar essa questão da sustentabilidade de conjunto. Porque um prédio que é revitalizado, ou recuperado, ou restaurado, ele, com certeza, além de um novo uso, ele está contribuindo, de certa forma, para essa sustentabilidade que a gente está vivenciando hoje. Então, quando a gente fala dessa parte, principalmente, da arqueologia histórica, que a gente, eu vou trazer alguns exemplares um pouco mais à frente, de alguns locais, a gente vê. Então, o que que diz nossa identidade? Não é o que o seu Madruga está falando, mas o que que diz nossa identidade? Quem somos nós? O que que a gente faz? como a gente é? De repente, qual mistura que a gente tem, né, de nossa família? Eu tenho uma mistura de índio, de repente, com branco, e vocês? Como é que é? Então, assim, o brasileiro é muito assim, a gente tem várias regiões do país aqui, né, também, então, o que que diz nossa identidade cultural, na verdade? A identidade cultural da gente, ela é uma mistura de todos os nossos elementos, que vem da porraça, religião, o que que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre, que tipo de habitação a gente costuma vivenciar, ou a gente mora, qual tipo que a gente gosta, gosta mais de um tijolo massivo com uma telha cerâmica, ou gosta mais de um concreto armado, então, tudo isso vai formar nossa identidade cultural, é que usos a gente tem, o que que a gente gosta de escutar, do que que a gente veste, né, qual é a nossa identidade, então, a religião que a gente tem, isso tudo, a mistura disso tudo, aí vai formar nossa identidade cultural, e aí eu trago para também esse debate, né, do que que seria essa identidade, identidade é tudo aquilo que identifica a gente, né, ou como homem, ou como mulher, grupo social, político também, que é importante, então, religioso, étnico também, aqui eu trago mais outra imagem também da mesma praça, com duas edificações diferentes, né, tanto o Teatro 4 de Setembro quanto o Cine Rex, e aí eu trago uma imagem um pouco mais recente para mostrar que o patrimônio cultural, ele é dinâmico, a gente conserva, sim, mantém essas edificações, mas a gente sabe que o curso da história, ele é contínuo, não tem como a gente parar isso, e essa possibilidade dessa geração de criar e recriar as nossas futuras gerações são o que vão levar cada vez mais, vão transmitir tudo que a gente tem hoje para as outras e a gente vai conseguir manter culturalmente essa identidade que a gente tem. Aqui é uma outra imagem também de época de uma praça chamada Praça Rio Branco, aqui em Teresina, e a gente pode perceber o quanto que mudou do que era para o que é, e a gente traz uma outra pergunta nessa nossa caminhada bem rápida sobre patrimônio cultural, em alguns termos, é preservar por quê? O que a gente preserva? O que de repente essa praça não é mais como era antigamente? O que mudou? Será que foram as pessoas que mudaram? Será que foram os gestores? Será o que foi que aconteceu? Uma praça que era arborizada, que tinha visualmente, esteticamente, elementos muito bonitos, muito característicos, que as pessoas realmente andavam e utilizavam ela de uma determinada forma, agora utilizam de outra. O que que faz? Vocês acham que o patrimônio é só o de visualizar? Não, ele modifica o meio também, modifica o dia a dia das pessoas. Aqui é uma outra imagem que eu trago, é da praça que eu tinha até já falado, a praça Marechal Deodoro. E a gente pode ver como ela era. E aqui ainda, na década de 80, embaixo, ela, hoje, aí é Teresina, mais ou menos no início século XIX, por aí, início século XIX, e aqui, 1980, 1990, mais ou menos. Então, por que que a gente preserva? A gente preserva porque, antes de tudo, lá na Aurélio fala que preservar é livrar de algum mal, manter, é livre de corrupção, perigo ou dano, livrar, defender, resguardar. A gente faz isso porque, antes de tudo, é cidadania. A gente está exercendo nossa cidadania. A gente está guardando algo que pertence a gente. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, não adianta a gente ficar só esperando. Aqui é uma outra imagem também, que é a Igreja São Benedito, aqui em Teresina também, e eu trago a outra pergunta. Quem que deve preservar esse patrimônio, né? E aí eu trago alguns órgãos aqui, principalmente relacionados ao Piauí, né? E a gente fala num meio também nacional, que é o IPHAN. Então, geralmente, a gente preserva para esses três órgãos, geralmente, vai mudar para o Rio de Janeiro, vai mudar para algumas regiões. Todas as regiões do Nordeste não é a mesma, né? Não é a mesma legislação também. O único que se mantém aí é o IPHAN. E a gente está falando mais a parte de, tanto arquitetura como arqueologia também, né? Então, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele existe aqui no Piauí, é a 19ª Superintendência Regional, e existe em vários outros estados do Brasil, né? E ele cuida, especialmente, exatamente, de tudo que está relacionado, não só à arqueologia, assim como o Estado também. Eu venho representando o Estado em nome da Coordenação de Registro de Conservação, dentro da Secretaria Estadual de Cultura. Ela antes era uma fundação, né? Há poucos anos, e a gente conseguiu retomar esse poder, né? Vamos dizer assim, que a gente consegue muito mais coisa como secretaria, e a gente está falando mesmo de recurso público, e vem os municipais. Aqui eu trouxe a lei municipal de Terezinha, que é, inclusive, mudou também um pouquinho, né? A legislação, mas a anterior é de 1939, né? E a do Estado é 4.515 de 92. Já do IFAM, a gente sabe que é o decreto-lei, né? Não é uma lei, é um decreto-lei que tem o mesmo poder, que é o número 25 de 37. Então, a gente vem, fora isso, com a Constituição Federal, que a gente já falou. Aqui são algumas outras imagens, né? Para a gente trabalhar um pouco mais essa questão de modificações que a gente vê, né? Ao longo do tempo. Aí, uma avenida que a gente tem aqui em Terezinha, aí é uma foto mais antiga dela, e hoje, como é a Freire Serafim, né? A extensão dela para a Zona Leste, que é uma zona que foi, nasceu praticamente na década de 90, 80, 90, e hoje domina quase tudo. É o novo centro, vamos dizer assim, para quem não conhece ainda Terezinha e sabe um pouco da história. Então, assim, vai acontecendo isso, as coisas vão mudando. Aqui é o chamado Troca-Troca, que a gente tem também, que é um local que se troca, literalmente, você leva uma bicicleta, troca, sei lá, por um fogão. Existe algum local nos estados de vocês que acontece isso? Um local de troca? Aqui tem, a gente tem um Troca-Troca. Olha, existe uma feira lá no Rio, na Praça 15, que muito antigamente conseguíamos fazer trocas, mas já faz um tempo, pelo menos uns 20 anos, que é comercializado. se chamava de feira da Praça 15 mesmo, ali nas barcas, né? Agora, ela continua ali, mas é tudo, tudo basicamente vendido. Acho que poucas coisas são trocadas ultimamente. Pois é, pois a gente ainda tem esse Troca-Troca, é claro que temos alguns probleminhas aí, né? Passou do tempo, mas a ideia é ser muito forte, essa região bem que eu estou mostrando, relacionado à cultura. É bem forte mesmo. Então, a gente vai para uma terminologia aqui bem rápida, falando que é tombamento, né? Acaba que a gente escutou o nome e a gente fica com muito medo, na verdade, desse nome, né? Porque tombamento, as pessoas pensam literalmente que é um tombamento, né? A gente, na hora que a gente fala antigamente, aqui principalmente no Piauí, quando a gente ia fazer o tombamento de alguma edificação, era bastante complicado, porque as pessoas iam, porque a gente tem que notificar, né? Avisar, né? Que a gente vai fazer o processo, porque às vezes é a propriedade privada, e aí a pessoa descaracterizava o imóvel todo para não ter o tombamento, vocês acreditam? Então, acontecia muito isso. Hoje, já não acontece mais tanto isso, também não é tão fácil fazer o tombamento, ele demora um pouco, mas, o que precisa ser explicado, que a gente conversa muito hoje com a população e com os proprietários, a gente tem uma proximidade maior com os proprietários do que antigamente, né? Eu falo que não era a minha época, né? Que tem vários, vários períodos, né? Que acabam, que passaram de outras pessoas, né? Que trabalharam com patrimônio cultural e acaba que, graças a Deus, hoje, eu costumo dizer que patrimônio virou até moda, virou um pouquinho de modismo, né? Todo mundo quer fazer TCC de patrimônio, todo mundo quer fazer artigo científico de patrimônio, todo mundo quer trabalhar com patrimônio, todo mundo quer fazer mestrado em patrimônio, coisa que, se a gente pensar uns 15 anos atrás, que foi quando eu iniciei, né? Ainda como estagiária, comecei tudo, você quase não, você falava, ah, eu vou estagiar no IPHAN. O que é o IPHAN? Não sei nem o que é o IPHAN. O que é patrimônio? Não sei nem o que é isso. Então, assim, mudou muito, mas mudou muito por todas as pessoas que passaram, e aí eu tenho que fazer referência a grandes nomes, eu aproveitar esse momento, Diva Figueiredo, Conceição Laje, a Sonida Coelho, a Ana Clélia, que é da arqueologia, eu, 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 nossa, tem muita gente para falar, cara que é Afonso, e a Sônia, enfim, tem muita gente que fez isso tudo acontecer para chegar à minha geração e continuar, e a geração de vocês também. Eu estou falando Piauí mais uma vez, mas algum desses nomes com certeza são referências para muitos de vocês aí. Então, assim, tem que se lembrar, tem que se falar, são pessoas importantes. Então, só continuando essa história do tombamento, é bom reforçar também que o tombamento, às vezes, ele é esquecido, eu não vou falar só o tombamento, mas o próprio patrimônio cultural, ele, às vezes, ele é visto de modo separado do urbanismo, e não pode. A gente, quando fala de planejamento urbano de uma cidade, automaticamente, a gente tem que falar de patrimônio cultural. A mesma coisa, quando a gente fala patrimônio cultural, a gente tem que falar de planejamento urbano. Então, eu acho que a grande falha, talvez, um pouquinho nesses últimos, vou botar um pouquinho para trás, que está começando a se acertar novamente agora, eu acho que no nosso país como um todo, é essa questão do planejamento urbano. A gente está tendo um pouco mais de consciência que para pensar a cidade, tem que pensar a cidade como um todo e tem que incluir o patrimônio cultural também, que era uma coisa meio que colocada à parte, e, na verdade, não é assim. Então, a gente vem ver vários exemplos de muitas cidades que têm tombamentos e trabalham turisticamente. Rio de Janeiro, não precisa nem falar que faz a hora que eu falo, aí chamo, aparece, mas, assim, Minas Gerais, Bahia, Recife, Maranhão, o próprio Maranhão, que é bem pertinho, Alcântara, São Luís. Então, a gente tem muitas boas referências do que a gente pode fazer da forma correta de um turismo cultural. Claro que esse turismo, ele vai chegar a uma época que vai se industrializar cada vez mais e vai virar holoforte, né? Que aí é uma outra história já. que a gente pode conversar mais um pouquinho na frente. Passando um pouquinho disso, eu vou aqui, são alguns outros prédios aqui também, o Museu do Piauí, Palácio de Karnak, que é aqui em Teresina, e aqui eu coloco, né, no caso, que é muito importante essa conversa que eu estou falando aqui, da questão de patrimônio cultural e o uso do solo também, né? A questão do uso e ocupação do solo, que às vezes a gente esquece, às vezes a maioria dos arquitetos, inclusive eu falo, que trabalham, às vezes, com o patrimônio cultural, eles desassociam muito. E é importante você trabalhar com um todo, né? Não só o patrimônio, mas você tem que enxergar com uma cidade, com um todo, para tentar salvar. Aqui são alguns bens tombados, eu não vou ler, vou só passar rápido, porque ainda tem uma parte que eu quero mostrar para vocês, que não são só os bens tombados do Piauí, mas a gente tem várias cidades, aqui em cima é a Casa dos Azulejos em Amarante, abaixo é uma fábrica de lacinho que é em Campinas do Piauí, sim, a gente teve uma das primeiras fábricas de manteiga no Nordeste, que foi nessa fábrica que é Campinas do Piauí. A gente está tentando fazer, né, a revitalização dela, é um caminho muito longo, porque o recurso, tem que ser um recurso muito grande, né, e a técnica constitutiva também aí dessa edificação, que é quase toda em adobe, é bem complicada, então não é todo mundo que quer mexer e nenhum não é todo mundo que pode mexer também. Aqui dando mais uma passeada pelo Piauí, são alguns outros e vocês podem ver aqui do lado, não vou ler tudo, mas assim, a Igreja Nossa Senhora das Messeis, né, em Jaipós, inclusive ela acabou de ser revitalizada também, e a Igreja de São Paulo Santo Antônio em Oeiras, né, que é chamada Igreja dos Pretos também. Muitos lugares a Igreja de, que Santo Antônio, Igreja do Rosário, desculpa, a Igreja do Rosário que é a Igreja dos Pretos, então aqui no Piauí também eles são chamados assim. Aqui em Teresina, né, alguns bens, aqui a escola normal que a gente tem como prefeitura hoje, é usada como prefeitura, e é interessante a gente ver esses bens sendo utilizados como vários outros usos que sejam culturais ou administrativos para a gente não ver ele morrer, né. Aqui é o DER, um dos primeiros prédios de arquitetura modernista que a gente teve, aqui, né, que é tombado também, e a Floresta Fóssil do Rio Cuti, que na verdade não está mais desse jeito, isso é uma foto bem antiga, é da década, eu acho, que dos 90, e mostra um pouco, inclusive, que a gente teve uma prainha, né, ali, ó, na beira do rio, né, que tinha, para quem não conhece a Floresta Fóssil, ela tem, exatamente, uma floresta fossilizada no meio de uma área urbana, só tem, eu acho que, me corrijam os arqueólogos, palenteólogos que estejam aí, é na Austrália, só que na Austrália não é no meio da cidade, né, a gente tem uma floresta fóssil no meio da cidade, que torna um dos, um dos únicos locais, né, que existem, então, é importantíssimo e a gente ainda não visualiza ela, do jeito que tem que visualizar, infelizmente, mas, um dia a gente consegue. Aqui é a história dos sítios históricos que eu estava falando, né, aqui é a Praça da Bandeira, é uma planta de situação, só para vocês perceberem que, na verdade, é um dos ainda que se mantém, né, que são essas edificações em verde, achuradas, né, ao redor da praça, são os prédios mais importantes e os prédios tombados que a gente tem nessa área e que torna ele bem importante. E aqui é a Praça Pedro II, uma vista mais, uma vista mais aérea, né, desse local. Eu vou passar agora aqui, como a Lígia, em homenagem à Lígia, né, eu trouxe algumas imagens, imagens de barras da viagem que eu fiz e o primeiro contato que eu tive com eles, né, que foi muito interessante. Então, a gente foi passeando pela cidade e observando detalhes mesmo. Eu pedi para eles observarem coisas que, de repente, a gente vê toda hora, como um beiral, né, como essa marcação em massa da janela, a janela que é em madeira, né, então, assim, que detalhes, de repente, a queda d'água, né, que tem um formato de animal, né, geralmente, que é muito característico, que vem do Brasil colonial ainda. Então, são vários elementos ou elementos mais recentes, né, como fontes. É, sou apaixonada por ladrilhos, gente. Não sei nos estados de vocês, tem muitos ladrilhos lá, aqui no Piauí, tem muito. e tem os mais formatos variados possíveis, porque a gente tem o ladrilho do piso e o azulejo, no caso aí, que é da parede. Então, tem muito aqui no Piauí, é muito forte, olha isso aí. Então, tudo isso aí é barras do passeio que a gente foi, né, ó, aqui é um, tá ruimzinha, falta, mas é uma farmácia, né, que é muito interessante, eu achei, porque ela mantém ainda muito, é, ainda, dessa coisa da, da botica, né, da antiga botica, que é madeira, né, os detalhes, o armazenamento do remédio, é, e o ladrilho, pra variar, né, que eu amo. Então, aqui é uma das casas, eu faltava entrar dentro das casas, minha gente, tem algumas que eu entrei, literalmente, viu? Então, assim, alguns detalhes, um pouco do Piauí, né, e aqui é a turma, né, sei nem se a Lídia, já estava lembrando dessa foto aí, mas aí foi, foi a galera que a gente tirou de dentro da sala, né, e deu essa passeada. Eu vou voltar agora pra vocês, eu tenho um outro slide que são das obras que estão acontecendo agora, né, mas eu vou voltar pra vocês, pra gente conversar um pouquinho, vocês fazerem alguns questionamentos, porque senão eu não paro de falar não, viu? Eu tenho uma noite de falar muito. Vai lá, Lídia. Tu tá nessa foto? Eu tô nessa foto. Então, a gente, foram detalhes que a gente foi vendo da cidade e que a gente não, não percebia, na verdade. Passávamos diariamente, mas não olhávamos para esses detalhes. E tem a fábrica também que a gente visitou no fundo, no prédio, já caindo. E a questão patrimonial, ela é de uma importância enorme. Graças a Deus, virou modinha. Porque senão, porque senão, como seria? Mas, pra acadêmicos de história, na época, entender que teria que se apropriar desse seu patrimônio, teria que tomar posse disso, e hoje, mestranda, me colocaram uma posição como, de certa forma, gestora de uma posição de conservação desse patrimônio, de registro desse patrimônio que a gente tem em Barras. Então, eu não tenho nem como agradecer a contribuição que a professora Patrícia tem dado e... Meu Deus, não! Pelo amor de Deus! Vou pedir muito! Mas é isso, é a gente ter noção das atividades que o Estado desenvolve pra esse registro patrimonial, pra essa conservação, que a gente sabe que anda longe de ser o ideal, mas é o... Muito longe! ...o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, e vamos continuar trabalhando pra que não se perca. Mesmo sabendo que no meio do caminho ficam algumas coisas que a gente não tem como resgatar, que a gente não tem como guardar, não tem como botar na caixinha e levar pra casa. E se pudéssemos, fazíamos isso. Minha gente, agora que eu tô vendo os comentários, minha gente, tudo aí que vocês estão falando é dessa apresentação de agora, tenho certeza. Eu tô besta. Vocês estão gostando tanto da apresentação, ela é a mais rápida possível que eu pude fazer. E a Ana Luísa tá aqui, eu tava olhando ali, tô nem acreditando. Amor, eu tô em saudade. Tô sim, Patrícia. Amor, eu tô em saudade, meu amor. É um prazer enorme ter ela aqui com a gente nessa apresentação. Gente, que apresentação linda, maravilhosa, tô encantada. Gente, a Marla ali tá resumida, compactada, porque se deixar, eu fico a pé e a gente não pode. Gente, assim, a Lígia, eu, na verdade, era pra ela conduzir, eu mesmo me conduzo, entendeu? Se ela deixar, eu falo só. Eu trouxe pra ela, na verdade, pra todos vocês, né, porque a gente foi conversando, né, mais ou menos o que a gente ia apresentar. E aí, Dô Amanda, era bem compactada, né, porque, assim, é o público, é um público que, na verdade, eu acho que já, já conhece isso tudo, eu acho que a forma de apresentar, que foi um tanto diferente, né, pra vocês. Porque é muito bom, quando a gente tem uma coisa mais visual, eu sempre penso assim. Então, esse resgate de fotos, né, como é importante a gente trazer imagens, a gente dar valor, sabe, é o que é nosso. Então, eu fiz questão de trazer mesmo um Piauí, eu acho que ele tem que ser mostrado, tem que ser reverenciado. Amo todos os outros estados, mas eu amo mais o meu. Então, eu vou pra frente. Lígia, quer falar alguma coisa? E agora eu vou pra aquela parte que você pediu, das obras. Com licença, professora. Sim, Daniel. Certo. Então, aqui a, uma das nossas colegas fez um textão, um mini textão, aí eu vou ler a senhora. Professora Patrícia, boa noite. Aproveitando a oportunidade, e já que a senhora tocou no ponto da caracterização, podemos falar um pouco sobre uma temática que tem acontecido aqui em Teresina, nos últimos anos, que são as construções de estacionamentos, por cima, de prédios históricos, no centro da cidade de Teresina. Como está a situação agora? O monitoramento desses casos? Essa daqui foi a Yasmin, certo? Tá. É uma longa história. Você viu aí que eu falei das três esferas de poder, né? E falei da questão da cidadania. O que que acontece? E eu vou puxar a orelha de todo mundo. O que que acontece? Nós temos três esferas de poder. A federal, que é do IFAM, a estadual, aquela pessoa que você fala, aqui, que é a coordenação de redes de conservação, e nós temos o município. O que que acontece? Vocês imaginam aqui. A gente tem um município, vocês estão conseguindo ver minha mão, né? Vem o Estado e vem o federal. Beleza? O que que acontece? Vocês imaginam que o Estado toma de conta de 224 municípios? Visualizem aí. E o IFAM vai na mesma onda, só não vai no 224, porque eles vão, na verdade, vamos dizer assim, fazer-se essa proteção mais firme, claro, em locais que têm patrimônio tombado federal. Mas eles não conseguem desassociar, porque pela Constituição Federal, a gente tem que, na verdade, proteger qualquer bem. Não tem essa história, ah, Patrícia, tu só vai proteger o que está tombado? Não. Se lá em Piripiri, vou chutar, lá em Piripiri, tiver um prédio, como já teve, que de repente, algum cidadão vem até a mim e diga, Patrícia, essa edificação aqui é uma edificação histórica e eu estou vendo que está acontecendo isso. Você pode vir aqui fazer uma vistoria e ver como é que a gente consegue fazer a recuperação dele? Beleza? Vamos ver. E volto de novo para a questão do estacionamento. Por que que eu estou falando isso? Você imagina eu, Estado, 224 municípios, ter que ainda tomar de conta de tudo do município, que é de responsabilidade de quem, prioritariamente? Alguém me responde? Município. Então, assim, cada vez mais, a gente tenta, durante um tempo, deu certo, eu acho que a Ana Luísa até lembra, a gente conseguiu fazer a chamada um consórcio tríplice. O que que era isso? Isso aí foi mais ou menos nos anos 2006, 2000 e... até 2009, a gente conseguiu fazer isso. Foi juntar. E falou de piripiri, né? Foi juntar exatamente, ó, o IPHAN, o Estado e o município. Eles conseguiam dialogar e conseguiam fazer uma coisa que nunca foi feita. a gente barrou uma série de demolições, mexeu com gente muito grande, porque aqui em Teresina não precisa dizer quem é dos outros estados talvez não conheça, mas o Piauí é um estado ainda muito conservador, muito da política preservacionista, de... nem preservacionista, é de... Ah, não vou chamar de... Chamei, de curral. Pronto. Acaba que muito ainda está na mão de gente que tem muito dinheiro, que tem muito poder. Então, o que que acontece? Às vezes, a gente, mesmo com esse consórcio, o que que acontecia? De repente, a gente tinha uma edificação no centro da cidade. A gente sabia que ia ser demolido. A gente recebia a denúncia, a gente conseguia levar para o Ministério Público, entrava o IFAM, o estado e o município para evitar que virasse estacionamento e o que que acontecia? O juiz liberava. E o que que a gente faz quando o juiz libera? Me diz. Então, assim, acontece isso não só aqui, eu acho, no Piauí, mas em diversos locais. Então, respondendo um pouquinho a tua pergunta, a gente está tentando fazer alguma coisa? Está sim. Está sim. Nós estamos, agora, claro que não com essa união, infelizmente, cada um, né, tentando, eu tenho uma ligação muito grande, o estado ainda, ele consegue ter uma, um diálogo muito bom, tanto com o IFAM como com o município. A gente consegue fazer várias ações, mas, a gente tem que ressaltar a responsabilidade do município que está faltando. E aí, eu não trago só para o município de Terezinha, eu trago para todos os municípios do Piauí. Por quê? O que que falta no Piauí? Faltam legislações municipais. Agora, a gente vai ter eleição, é a hora da gente saber votar no vereador certo. Por quê? essa legislação municipal, ela tem que passar por uma Câmara de Vereadores. Se a Câmara de Vereadores não vota, não tem isso aí, então nunca vai ter proteção municipal, entendeu? Então, assim, é uma longa discussão que não é só o que que foi demolido, é muito além disso. São políticas, realmente, políticas públicas e políticas políticas realmente que devem ser enfrentadas e colocadas. A sociedade fica calada e aí eu culpo a sociedade também, fica calada, são agora que está acontecendo mais momentos como esse que a gente está aqui parando numa noite de segunda-feira e conversando sobre patrimônio cultural. Mas isso acontecia antes? Minimamente, não acontecia. A gente tem que cada vez mais falar a sociedade é o verdadeiro guardião do patrimônio cultural. Não adianta o Estado ir, não adianta o IFAM ir e não adianta o município ir se a sociedade não vai. E aí eu vou só complementar, eita, não é o Fá? Complementar com grandes movimentos sociais que ajudaram sim. Vocês devem estar lembrando de alguns movimentos importantíssimos que aconteceram, infelizmente, diminuíram um pouco eles, o Salve Rainha foi super importante. Inclusive, a Câmara Municipal está num projeto, a gente conseguiu metade já do dinheiro, já está no processo já de revitalização do espaço por conta do Salve Rainha. Então, assim, são movimentos que são de estudantes que saíram, cansaram de ficar parados. Outro é o Viva Madalena, quem deve estar lembrando aqui, em Teresina, que aconteceu, a casa da dona Madalena, que foi alvo, durante muito tempo, saiu em revistas, jornal, televisão, que os meninos estavam invadindo. Na verdade, eles não estavam invadindo, eles estavam ocupando. Ocupar é com arte, ocupar é com atividades. Invasão é totalmente diferente. Então, assim, tem todas essas esferas que a gente tem, se a gente for parar aqui para ficar falando, é muita coisa. É muito complexo. A gente tem que cobrar os órgãos? Tem. Nós somos instrumentos de vocês. Se vocês não cobram a gente, a gente vai fazer nosso dever de casa? Vai. O Estado tem feito muito esse dever de casa, mas não adianta o Estado, ou o IPHAN, ou o município sozinho. A gente cansa, não sabe? A gente precisa de fôlego, e o fôlego está em vocês. Se vocês não vierem com propostas, com ações, com cobranças, nada vai acontecer. E vai continuar sendo demolido, sim. Infelizmente. Desculpa falar muito duramente, mas é isso. Muito, muito, muito. Por isso que eu fui fazer direito. Pronto. Porque eu me revoltei. Porque essa casa que eu estou falando aí, essa história, é verídica. A gente levou para o Ministério Público, o Ministério Público surtou, tentou de todas as maneiras possíveis. que estava o IPHAN, o Estado, o Município e o Ministério Público. E aí, a gente escutou do advogado. Olha, vai chegar no juiz, ou está tudo certo. O juiz vai assinar. O juiz assinou. E a casa foi demolida. Simples assim. Aí, foi o dia que eu disse, se eu vou fazer direito, eu vou ser juiz, eu vou para o outro lado. Porque aí, pelo menos, se passar por mim, eu não vou deixar demolir. era a minha cabeça. Mas aí, eu fiquei para cá mesmo. Então, vai, Lígia, senão eu converso mais. Professora, aproveitando a deixa, eu queria que você entrasse na sala e nos mostrasse um pouco das atividades do Estado. Sim. De salvaguarda desse patrimônio cultural, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, para que a gente tenha conhecimento também. que não é um órgão que está parado de forma alguma. A gente sabe que é um dos órgãos que mais tem se movimentado dentro do nosso Estado. Exatamente. E assim, tem toda uma lenda, Ana Luísa, que sabe. Porque assim, quando fala de patrimônio, quando falava, né? Hoje não. Século XXI, graças a Deus, está melhor. Mas assim, quando falava patrimônio, o nome patrimônio, automaticamente, todo mundo ligava para IFAM. Entendeu? Então, às vezes, melhorou muito. A gente fazia muitas obras, sempre fez, né? Porque assim, a minha forma de trabalhar, como era? É a política de fiscalização, é a política de conservar e de preservar, que é totalmente diferente. Conservar e preservar. Preservar está ligado mais à legislação. E a conservação, ao que a gente está fazendo, mais. Então, cada gestão que entra, você, na verdade, você passa uma labuta, né? Porque você entra um novo secretário, você tem que vender todas as suas ideias do que você quer fazer. Então, cada secretário é de uma forma. Esse que entrou, né? Que já não é mais secretário, que aí eu vou citar aqui rapidamente, que foi, eu tenho que falar que foi o Fábio Novo, né? Ele conseguiu pegar todos os projetos que eu tinha e materializar. Que é uma outra forma que eu acho que a gente tem que fazer realmente para resguardar qualquer patrimônio. Não adianta, eu acho massa quem faz TCC, quem faz artigo científico, mas eu preciso de gente que me ajude a manter tudo isso de pé. Eu fico desesperada, porque assim, eu sei o quanto é importante a parte acadêmica. eu sei, é muito importante, a gente precisa disso, mas eu preciso de gente para me ajudar a parar de demolir tudo. Então, assim, faltam aos profissionais, né? Que, na verdade, apresentem projeto, né? Arquitetos que trabalham na área de patrimônio, e aí eu vou meter a arqueologia no meio também, que a arqueologia tem um longo caminhar junto com a gente aí, tem vários projetos, a Ana Luísa sabe aí, a Fazenda Serra Negra está quase de volta de novo, viu, Ana Luísa? Então, assim, é muita coisa, e a gente realmente não tem tempo de falar, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que é mais interessante, tá bom? Vou mostrar agora. Algumas só, tá? Não deu para trazer tudo. Ai, meu Deus, não abriu não. Espera aí, só um minutinho. Eu vou ter que abrir aqui, eu tinha aberto, mas ele não apareceu, então vocês vão ver aí, mais ou menos, a minha bagunça. Deixa eu ver aqui. vocês estão vendo? Deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar. Pronto, deu certo, deu certo, né? Então, assim, vou fazer rápido. Eu estava vendo o coisa mesmo, o arquivo aberto. O arquivo aberto, né? Espera aí. É fantástico. Espera aí. Deixa eu voltar, espera aí, só um minuto. Rapidinho. Deixa eu voltar e compartilhar novamente. Agora vai dar certo. Deu certo, né? Agora sim. Pronto. Agora vocês vão entender o que é que eu estou falando. Bora lá. Eu vou começar por uma das intervenções que a gente fez. a gente chama intervenção porque acaba que há uma briga tão grande com o patrimônio. Se a gente falar restauração, se a gente falar reforma, se a gente falar revitalização, que eu prefiro chamar intervenção e acabou. Porque é uma briga enorme. Deve acontecer a mesma coisa na arqueologia com algumas coisas. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, aí é o Complexo Cultural Clube dos Diários. Para quem não conhece, é em Teresina, Piauí, tá bom? E o que é? Antigamente, era um local que a classe da elite se encontrava. E aí, na década de 80, ela foi totalmente abandonada, esse prédio, foi desapropriado, o governo comprou e aí transformou no Clube dos Diários. Junto com ele, tem o Teatro 4 de Setembro também, que eu vou já mostrar para vocês. O Clube dos Diários, ele é mais de 1930, mais ou menos, o teatro já é de 1890, para eu já mostrar. Então, assim, o que a gente fez? Aí era ele, né? Ainda na década de 80. Aí, nos anos 2000, ele voltou e aí teve um probleminha que o telhado estava caindo, né? E aí foi o momento que a gente fez, aí sim, a gente fez uma restauração nesse prédio. Aí é uma das fachadas, a fachada do prédio, né? Do Clube dos Diários. Essas cores que vocês estão vendo, a gente fez todo um processo de prospecção, né? Para encontrar a cor que mais se aproximava, né? Uma das primeiras cores que foi pintada o Clube dos Diários. Então, a gente fez esse trabalho, a gente fez a restauração de todas as portas, de todas as janelas, de todo o forro. Foi o mestre Dico que fez, aí é o interno, né? O interior do Clube dos Diários. E a gente fez uma coisa que era necessário, né? Porque no século XXI a gente precisa de duas coisas. A parte da acessibilidade, eu sou muito preocupada, apesar da NBR 9050, ela colocar que o departamento de patrimônio é que delega-se. Você coloca ou não a acessibilidade, afinal são prédios históricos, né? Que a gente não vai também, são exemplares únicos, danificar, vamos dizer assim, por conta de acessibilidade. Mas eu tenho lá uma preocupação muito grande. É acessibilidade e combate a incêndio, morro de medo. E a outra coisa é a climatização. Então, a gente fez a restauração, mas a gente climatizou o local e também fez o projeto de combate ao incêndio e pânico, né? Por conta do que já tinha acontecido. Então, é mais ou menos alguns detalhes do Clube dos Diários. Foi muito trabalhoso. A gente fez uma reinauguração voltando literalmente no tempo, no início do século XX, fim do século XIX para o século XX. Então, eram atores que lhe recebiam, né? Como se você estivesse entrando literalmente na época, né? Não foi uma inauguração só, vamos inaugurar o Clube dos Diários e acabou. Aqui é o Teatro 4 de Setembro, uma foto antiga ainda, no Largo, né? Largo da Praça Pedro... Largo do Pedro II, né? Porque depois é que vem a praça. Não era praça ainda. E aí tem o Teatro 4 de Setembro, a Rua em Frente, né? Que a gente tem. E aqui, de novo, um processo de restauração, né? Do Teatro 4 de Setembro. Vale ressaltar que a gente conseguiu as telhas artesanais, todas do Teatro 4 de Setembro e do Clube dos Diários. O único lugar que ainda faz telha artesanal, tipo Marcélia ou Francesa, é no Rio Grande do Sul. Nenhum lugar do Piauí, nem do Nordeste, nem canto nenhum do Brasil, produz mais artesanalmente. A gente ficou muito preocupado, porque cada vez mais dificulta, né? A restauração desses prédios, porque a gente não consegue encontrar mais. poucas pessoas fazem ainda e torna a coisa mais complicada, né? Da gente conservar. E aí a gente, exatamente buscando a cor, mais uma vez, a gente fez o trabalho de prospecção. É um prédio em arquitetura eclética, né? Com estilo neoclássico e gótico aí, misturado. Aqui é uma outra imagem também, do Teatro 4 de Setembro. Atrás, para quem não conhece, é o Clube dos Diários, tá? Aqui o teatro, atrás é o Clube dos Diários. Aqui é o interior, porque a gente não mexe só com o prédio, a recuperação do prédio. A gente faz um pouco do trabalho de design de interiores também, arquitetura de interiores. Então, a gente fez uma valorização aos artistas da terra, grandes literários, grandes atores. Então, cada porta do teatro, dos camarins, a gente fez essa... É uma coisa não cara. E a gente conseguiu, de certa forma, valorizar esse pessoal. Esses quadros também estavam todos já quase perdidos. São quadros de artistas piauienses. E a gente fez toda uma recuperação também. Aqui é o Teatro 4 de Setembro, né? Que dispensa comentários. Ele está com a nova iluminação, som, trabalhos de climatização. Fora a gente manter ele do mesmo jeitinho, né? Que ele sempre foi. Ele é muito importante para a gente. É um dos teatros que tem uma das acústicas mais perfeitas do Brasil. Então, a gente vai para o Sobrado Marjo Salemérico, a gente vai passear por Oeiras, Piauí. Esse aqui é o antes e o depois do prédio. E a gente vai passear um pouquinho por ele. Depois vocês podem procurar no YouTube. Tem algumas... Tem alguns vídeos também. Infelizmente, não vai dar para mostrar, porque daqui que eu mude, né? Demora um pouquinho. Então, aqui é um pouco de... O pessoal, geralmente, né? É engraçado. Eles vão para a reinauguração e perguntam assim, mas não mudou nada. Está do mesmo jeito. Mas é claro que está do mesmo jeito. A gente está restaurando, né? Então, assim, é um sobrado importantíssimo para a Oeiras, né? Era desse major, o major Salemérico. Ele vem em térreo superior, tem essas sacadas. E o que é muito bonito também nele é que eles já pensavam, ainda no século XIX, em formas de proteção, né? Que eu acho interessante, arquitetonicamente falando, né? De conforto térmico. Então, eles faziam esses tipos de... Praticamente, apesar de ser uma varanda, eu chamo de brises, né? Para poder proteger essa parte interna que são os corredores do pavimento superior. Aqui também é em Oeiras, é o Museu de Arte Sacra. Ele também é do século XVIII. É, século XVIII, mais ou menos. Século XVIII, quase XIX. E ele abriga o museu, um dos mais importantes... Um dos mais importantes peças, várias peças de Arte Sacra aí dentro. Também em Oeiras. Isso tudo, eu não estou mostrando a cidade, gente. Isso aí tudo foi o que a gente fez a intervenção, o Estado. São só algumas obras. Então, aqui é o Cinti Arte Roeiras também. Ele é em arquitetura estilo Arte Décor, né? Arquitetura Arte Décor. E, como vocês estão vendo, ela é de 1940 também. A gente fez todo um trabalho de recuperação. Foi uma confusão esse piso aí que vocês estão vendo, que é o Ladrilho. O IPHAN queria tirar e a gente queria deixar. Acabou que ficou. Deu tudo certo. Todo mundo está feliz. Mas, assim, a gente veio com um diferencial nesses prédios. A gente não quis só fazer a intervenção por intervenção. A gente sempre fez o casamento de outras coisas bem importantes para dar vida. No caso, o trabalho de iluminotécnica, né? de som, de você equipar melhor o palco, colocar cortinas, trazer a coisa mais... Já que é realmente um auditório, um dos mais antigos cinemas que tem lá, a gente quis dar a merecer tudo isso. Então, todos esses locais que vocês estão vendo, na verdade, eles passaram não só por restaurações, digamos assim, externas, mas a gente sempre tentou colocar uma coisa a mais. Aqui é o Espaço Maria Bonita em Floriano Piauí, né? É outra cidade do Piauí. E aqui era a antiga usina elétrica. É Maria Bonita o nome? Exatamente por quê? Tinha um lampião, né? Para iluminar a frente desse local. E é a antiga usina. Então, aí, apesar de não ser muito notado, a gente fez também todo um trabalho de, não vou chamar de restauração, porque foi restauração mais afachada. Internamente, a gente fez algumas modificações, porque já estava mesmo, então a gente seguiu. Mas, olha a coisa da acessibilidade que eu falei. Antes, não tinha essa rampa, né, de acesso ali. E a gente fez uma coisa muito delicada. Ao invés de colocar que eu tenho ou vou aquele símbolo, né, da acessibilidade, porque em prédios históricos não necessariamente precisa colocar ele. a gente utilizou uma pedra que é chamada pedra de castelo aqui. Em alguns locais, Ceará, chama pedra de cariri. Enfim, a gente colocou para trazer essa coisa mais de rugosidade, né, para os cadeirantes. E aí, a gente trabalhou uma coisa que ficou super bacana e ajudou todo mundo. Aí, é o interior dela. Não é tão assim. Aqui é o Museu de Peripiri. Eu ia até tirar, porque a gente fez uma coisa que chamou muita atenção, né. Alguns gostaram, outros não gostaram, mas a gente, aí, nesse caso, a gente não fez a prospecção. A gente quis utilizar uma cor que realmente chamasse atenção e trouxesse vida para o prédio. Então, a gente fez mais ou menos isso. Teve uns que gostaram, teve uns que não gostaram, mas a gente fez. E aí, é o interior, né, com a parte de de ar sacra também, que tem muita coisa no Museu Piel e não está assim. Ele está modificado, eu não consegui fotos, mas a gente, em todos esses locais, a maioria, a gente fez um trabalho posterior, porque, assim, tem a primeira etapa, que é a de intervenção do edifício, e a segunda etapa, que a gente trabalha a acessibilidade, combate ao incêndio, e também a museografia, né. A gente tenta trabalhar. Aqui, eu acho que vocês vão gostar muito desse daqui, que é a Casa de Fazenda Olho d'Águas dos Negros em Esperantina, Piauí. Na verdade, aqui, antes, era a Casa de Fazenda Olho d'Águas dos Pires. Por quê? Por que que depois ficou dos pretos? Porque a comunidade quilombola se tornou proprietária desse local. É uma história muito bonita, e aí, eles pediram, né, está aí a foto 2009, né, para fazer a restauração, a gente conseguiu uma pessoa de Salvador, né, que ajudou, porque ele é todo ainda no adobe, né, essa casa, e as telhas, elas são todas desenhadas ou escritas ainda de época. Muitas foram roubadas, mas tem muita telha ainda, e a gente fez todo esse processo de restauração com a própria comunidade quilombola. Então, foi um trabalho super diferente, porque a gente pôde trabalhar uma outra coisa, que é a educação patrimonial. Não falando, mas a gente incentivando a própria comunidade quilombola a contribuir nesse processo de restauração. Então, ela ficou assim, ela não está mais daquele jeito toda acabadinha. Eles aprenderam a fazer a técnica do adobe, né, e ajudaram a trabalhar junto. Foi muito bonito esse trabalho aí. Teve muitas críticas, eu escutei muita coisa, mas é aquela coisa, ou eu faço, ou eu deixo cair. Então, entre só falar e fazer, eu prefiro fazer. Entendeu? Não dá para esperar. A estação ferroviária de Brasileira também, ela, eu não tenho uma foto de como ela estava, mas ela não tinha cobertura, ela não tinha nada do que vocês estão vendo, ela tinha, no máximo, meia parede. Ela não tinha essa cobertura, não tinha esse nome brasileira, não tinha a data, a data eu fui atrás, e fui buscar ver como é que era, como é que era o desenho, como é que era colocado. A cor é muito em cima do que a gente já tem na nossa estação ferroviária daqui, né, então foi um presente para a brasileira, ela se tornou um centro cultural, um centro cultural, aí abriga a biblioteca, tem oficinas, tem uma série de coisas, as crianças todas vão para aí, foi um trabalho muito difícil, mas muito prazeroso, porque eu não tinha quase nada dessa edificação, e aí você tem que fazer todo um resgate de como é que era a edificação, na verdade, quem trabalha, eu acho que a arqueologia passa muito por isso, é como se a gente tivesse que voltar no tempo, eu sempre quando eu vou fazer uma obra dessa, eu tenho que, tipo, sei lá, eu vou para o século XVIII, eu vou para o século XIX, e acontece muito com a gente, pelo menos comigo, eu não sei com vocês, é como se fosse um déjà vu, eu consigo visualizar a edificação desse jeito aí, na hora que eu encontro, ela toda acabada, eu consigo visualizar ela desse jeito, então eu consigo ver como é que eu vou desenrolar o projeto, e o que é que eu vou fazer, eu consigo vê-la com cor, eu consigo vê-la com tudo, parece coisa de doido, né, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Isso aqui é o interior do Museu do Piauí, né, que modificou, a gente fez um trabalho também de museografia muito forte com o professor Paulo Vasconcelos, ele contribuiu muito com a gente, então, o Museu do Piauí e bichos de fora, também não tem grande, o pessoal fala, ah, não mudou nada, só a gente sabe o quanto que é duro, manter a fachada desse jeito, e aqui um dos que eu mais gosto, que é a Secretaria de Estado de Cultura, né, que é onde eu trabalho, que é a antiga Assembleia, até a década de 90, 2000, o prédio era isso aqui, né, ele foi descaracterizado exatamente quando ele se tornou uma fundação cultural, incrivelmente, até quando era Assembleia Legislativa, ele era do mesmo jeito, quando virou a fundação, eles descaracterizaram, foi a época do modernismo, né, então eles modificaram o prédio todo. Eu consegui essa foto, não só essa foto, eu consegui várias outras fotos, né, e como é que a gente faz uma reconstituição, que foi o que eu fiz, eu não fiz uma restauração, eu fiz uma reconstituição, quando eu faço uma reconstituição, eu posso colocar elementos novos, entendeu, para o que eu vou fazer, e foi mais ou menos o que eu fiz, então eu me baseei nessa foto, e não só me baseei na foto, eu tive que fazer vários trabalhos de prospecção, para saber onde é que estavam todos esses óculos que vocês estão vendo aí, e todas essas janelas que vocês estão vendo. Então, assim, eu ia literalmente feito doida, para o lado de fora, e prospectava, para ver onde é que estava cada coisinha, e isso levou muito tempo, é um projeto que levou, desde o dia que eu entrei, para trabalhar como estagiária no IPHAN, o IPHAN antes era aí, até 2015, quando ele foi reinaugurado. Então, eu levei 15 anos para poder ver esse aqui pronto. Aqui foi uma maquete que foi feita, né, desse prédio, para a gente voltar, na verdade, o que ele era, todo um trabalho muito demorado de plantas e 3D, para que a gente pudesse visualizar todos os projetos que a gente faz na secretaria, a gente trabalha 3D, para a gente poder visualizar, poder passar, na verdade, poder passar para a minha equipe o que é que eu estou visualizando, né, porque agora está mais fácil, eles conseguem também pensar da mesma forma que eu, mas eu tenho que fazer isso para mostrar para eles o que é que eu quero. Então, aqui é o interior, né, de como ficou alguns espaços, aqui é um auditório que existia, esse é o auditório que não está hoje, né, e a gente teve algumas preocupações, por exemplo, esse palco que vocês estão vendo, ele é todo em isopor. O que, Patrícia? Isopor. Por quê? Ele está no pavimento superior, eu não posso botar um peso muito grande, é um prédio histórico, então a técnica construtiva é totalmente diferente. E aí, eu fiz todo em isopor esse palco, por quê? Além disso, ele é removível, então muito que eu fiz, tem muita coisa que é removível para daqui, sei lá, 50 anos, quem for fazer um trabalho de prospecção, alguma coisa, ele vai encontrar do jeitinho que a gente encontrou as últimas coisas aí. Então, eu fiz questão de trazer, que é outra coisa que eu trabalho muito, que não é só fachada, vocês estão vendo, aí é uma sala do departamento financeiro. olha o departamento financeiro, a gente trouxe literalmente o mercado velho para dentro do departamento financeiro. Isso aí é o local que acontece licitações e tudo mais, era uma coisa muito séria, muito dura, e a gente, o secretário deixou fazer várias coisas, né, e eu fiz questão de trazer o Piauí para dentro de cada local desse, já que era uma secretaria de cultura, eu acho que tinha que mostrar o Piauí. E aqui é a sala do secretário, ele tinha falado, Patrícia, faz alguma coisa diferente aí, eu queria uma mesa em, ele já ia dizer mesa em Buriti, eu disse, não, mesa em Buriti, não. O que a gente não faz uma parede com revestimento em pedra de castelo, né, e no fundo a gente usa, desenha, esse desenho, eu iniciei esse desenho, isso aqui é uma farinhada que acontece muito no Piauí, eu fiz um croqui à mão, e o mestre Dico, ele, ele continuou o desenho e fez essa peça magnífica, é, é, belíssima, que fica atrás da mesa do secretário. Então, é isso aí, já vai ficar como patrimônio para daqui, sei lá, quantos anos mais, né, além de resgatar a questão da nossa identidade, que é muito forte, que é a questão da farinhada. Então, a gente tem alguns projetos em desenvolvimento, né, Museu do Índio, que é um que está sendo muito esperado em Peripiri, tem muita confusão em cima disso aí, mas vai dar certo, isso aí é construção do zero, tá, eu tive que fazer, vocês vão ver que tem as águas atrás, né, mesmo, porque só é escondida, porque tinha que ser um, não podia gastar tanto, né, mas eu acho que eu consegui trazer um pouco da ideia da Oca, né, pelo menos de uma forma mais contemporânea, uma linguagem mais, mais direta, e o cacique adorou, gostou, passou por ele, aí um pouco do interior, né, do que a gente está pensando fazer, né, colocar umas, umas Ocas dentro, algumas coisas relacionadas à arqueologia também, a arquitetura muito em pedra, né, a gente trabalhar muito isso, então, um pouco disso. Aqui é um pouco da minha equipe, eu queria só fechar, mostrar, aqui é o blog, gente, eu tenho um blog, que é o ccfundacpiaui.org.press.com, ele tem muito material, a gente parou um pouquinho por conta da pandemia, mas a gente tem mais, e um dos últimos que a gente tem, que vocês devem ter ouvido falar muito, eu queria só mostrar aqui bem rapidinho, eu tenho tempo ainda, tenho, só bem rapidinho, que é o porco das barcas, que eu tenho que mostrar, minha gente, se eu não mostrar o porco das barcas, não mostrei nada. Tem só dois cacinhos no site que eu gostaria de colocar no final. Pode ir falando, enquanto eu vou abrindo. Ok. Uma é do Alexandre Moura, que fala, professora, e a Serra da Capivara, quando vai incluir cultura e material do seu entorno no roteiro turístico e econômico, inclusive as de população tradicionais e presentes em toda a região? Nossa, e é uma confusão do tamanho do mundo. Ana Luísa, cadê? Responde. Eita, gente, aí é uma complicação assim, porque é como eu estou dizendo, acaba que quase tudo que a gente vai fazer não é a gente só sozinho. E ainda mais essa parte de arqueologia, porque aí entra o IPHAN. Não dá para o Estado fazer nada se o IPHAN não disser assim. Pode ir, vá. mas eu tenho um interesse muito grande, tanto que a Ana Luísa deve estar lembrando, estava há um tempinho já, eu fui a São Raimundo Nato, já estava há um tempinho, fui até com a Ana Estela, né, que é de lá, que é do IPHAN, né, ela sempre falava, não saindo um pouquinho do patrimônio material, mas falando de São Raimundo Nato, que tinha muita edificação histórica. e diziam assim, não, São Raimundo Nato não tem nada, São Raimundo Nato tem muita coisa, e não é só a parte de material, não, é inclusive de conjunto arquitetônico. Então, eu tenho muita vontade, vamos pensar alguma coisa junta, bora ver, vocês podem propor também e o Estado se unir, porque funciona muito assim, vocês podem propor coisas e a gente se juntar, fazer parceria e de repente desenvolver junto, pode ser, tá bom? Mas realmente é uma área que a gente não vai muito, mas bem colocado, muito bem colocado. Professora. Oi, Oi, André. Boa noite, meu nome é André. Boa noite. Eu faço parte da turma da Ana Lígia, aí eu queria dizer, antes de mais nada, que eu gostei muito da sua palestra, a forma como você aborda a questão do patrimônio, é um pouco de como eu penso também, e aí a minha fala, ela vai mais no sentido de que a senhora está como representante, meio que trabalha, né, junto à Secretaria de Cultura, e em relação à questão da serra, a gente pode estar citando, eu acredito que foi projeto do governo do Estado, né, da Secultia Ópera, da Serra da Capivara, né, como uma iniciativa nesse sentido. de estar envolvendo... Não, é porque não dá para citar tudo. Eu estou indo mais para a parte de arquitetura, não estou falando nem de festivais. Pois é, mas... Se eu for falar de festivais aqui, André, a gente não sai daqui hoje. A pergunta do colega aí, do Alexandre, né, que falou, eu vejo como um ponto muito positivo, assim, para a região, por mais crítica que teve, porque teve crítica, a gente, que é da área, que é do local, que trabalha dentro desse contexto, a gente entende como é que funciona, mas foi muito importante e envolve, né, o governo, e aí eu acho que era mais nesse sentido, né, para falar da iniciativa. Mas eu nem falo, porque eu mesmo dei uma crítica construtiva, e eu mesmo falo, entendeu? Eu acho que faltou colocar a comunidade, porque, assim, eita, meu Deus, ela vai puxar as coisas tudo. O que que acontece? Vocês devem estar lembrando de quando era a, meu Deus, Ana, lembra o nome, por favor, porque eu dei um branco aqui, lá atrás, não era ópera. Lá atrás. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Que é a bailarina? Interartes, isso. Ai, meu Deus, esqueci o nome, não, mas o Interartes, o Interartes, não. O Interartes, eu acho que ele já, já conseguia, porque se você, alguém foi no Interartes aqui, minha gente, eu sou a principal família. Patrícia, mas eu acho que era Interartes mesmo, eu acho que era isso. É. Eu vou dar uma pesquisada. não era mais aberto, Ana? Não era mais aberto? Era aberto. Era aberto total. E tinha várias oficinas, porque eu participava. Eu lembro que o Estado ia, gente, pelo amor de Deus, vai fazer confusão, não. mas, assim, eu vou falar mesmo. Antigamente, a coisa era mais trabalhada com a comunidade. Hoje é uma exclusão. Eu sou Estado, mas eu não falo bem só do Estado, não. O governador já sabe. Eu falo mesmo. Então, assim, existia um trabalho muito grande, gente, a gente ia, meu Deus do céu, eu lembro que na época do Interartes, a gente ia fazer palestra. Olha, a gente fazia palestra de patrimônio, a gente tinha oficinas as mais diversas possíveis, via gente de fora, inclusive, para fazer oficina com a comunidade, e era de graça, que é o mais importante. Agora, uma seleção, na verdade, para você entrar. Eu não vou, me desculpe, eu não vou para o para a ópera. Eu não vou, porque eu acho que é uma forma mesmo de exclusão. Pronto, falei. Beleza. Não sei se... Então, o André vai me matar aqui. Não, não. Mas eu acho. Eu não quis nem chegar a esse debate, nesse sentido. Eu quis mais fazer uma... Mas é bom esse debate, porque fica caloroso o negócio. É, não. Eu me lembro até, em certa medida, do seu ponto de vista, de achar que, nessa medida, a coisa, ela tende por ser segregada, a forma que... Isso. Mas foi. Ela foi implementada no sentido de seletivizar em relação à questão do acesso, da entrada, disso e daquilo, de ter sido uma coisa que ter sido pela internet, coisa assim, nesse sentido. Era mais no sentido de apontar mesmo o... como, na minha visão, como uma iniciativa importante, que pode ser amadurecida e que precisa melhorar. Sim, sim. Porque, na verdade, houve... A gente é que não pode falar, né? A galera que é mais das antigas, que conheceu o interácio assim, mais dentro, né? Eu acredito que... Foi briga de ego. Foi ego ali. O negócio começou a tomar... Elas possam acontecer da maneira coerente, né? E coesa. É assim que eu penso, que eu espero que aconteça, né? Porque é um projeto que ele não pode... Acredito que ele não pode parar por um erro nesse sentido. Não, não. Acredito que... Eu acho... Após a gente... André... A gente supera essa questão da pandemia, melhorar e acertar nesses aspectos. O que eu acho é exatamente isso. A gente... O que a gente pode fazer? Que é como eu me comporto. Do jeito que eu falo aqui, eu falo do mesmo jeito lá, viu? Eu sou desse jeito. Eu concordo, eu acho que... Assim, o que eu acho? O que falta a gente, como sociedade, cobrar. De pegar e dizer assim, poxa, bora pegar essa ideia aqui de fazer oficina, de fazer isso, de fazer aquilo. Vamos incorporar na ópera? Vamos trabalhar ela de uma forma, né? Que seja... Porque a ideia é superinteressante. Só não pode tirar, né? Porque o interessante é exatamente a comunidade participar como um todo. Enfim, é isso. Como ocorre em Pedro II, né? Que tem um festival de inverno que é na Prato. Ah, muda tudo. Todos os festivais. Que é a iniciativa também do governo do estado que é importante também para a região. André, sabe o que aconteceu? Porque, assim, eu estava bem no comecinho dos festivais. Os festivais, quando eles foram criados, era para cada município mesmo tomar para si. Porque, se você ver, é uma forma de desenvolvimento econômico, né? Que a gente, na verdade, promoveu para esses municípios. A gente pode falar de Pedro II, aí você vê que Pedro II bomba o festival de inverno, né? Você não precisa dizer para o pessoal... Bom, o Pedro II não é tombado. Não é tombado nem municipal, nem estadual, nem federal. Só tem a Memorial Tertuliano Brandão Filho, que é pelo estado. O que que acontece? Eu preciso dizer para o senhorzinho lá da casa que precisa ele conservar o edifício dele? Não. Ele sabe que, se ele conservar, ele vai conseguir alugar e alguém fique lá. Por quê? Porque são prédios históricos. E as pessoas querem ir para esses prédios históricos. Porque eles querem ir para locais de diferença. Ninguém quer ir para a mesma coisa. Ninguém quer. Todo mundo quer isso. Então, assim, quando os festivais foram criados, os festivais de cultura, e aí entra Inter Arte, o Festival de Oeiras, Pedro II, o Festival da Rabeca, e aí vai uma série de festivais, era exatamente para cada cidade poder tomar para si. Entendeu? O estado ia ajudar, como ajuda até hoje, né? Mas a verdade é que para esses festivais já eram para ter esse, vamos dizer assim, se saindo um pouquinho já das costas do estado também. Vamos, bora para a frente. Bora para a frente. Vai. Vai, Lígia. Lígia, fala o que quer falar. A outra pergunta que tem aqui no teste, que é importante, é do Paulo Sérgio, da UFP. Ele, aproveitando a oportunidade, aqui em Teresina, acontece, como sempre, ocorreu uma limpeza social, como, por exemplo, a situação da Boa Esperança, uma comunidade ribeirinha que há 10 anos luta para continuar existindo. Diante disso, parece que é apenas os patrimônios da elite que é preservado ou tem algum plano de restauração. Mesmo diante de várias lutas da comunidade, os governantes daqui não desistem da proposta do Complexo Turístico Lagoas do Norte. Projeto da Prefeitura Teresina que deve desapropriar mais de 3.800 famílias. Enfim, a senhora pode comentar um pouco sobre isso? Apesar de eu não ser município, eu adoro essa temática. Porque não é município, eu não sou município, eu sou estado, então eu posso falar. Gente, ali vai virar um condomínio fechado. Vocês sabem o que vai acontecer ali, né? Já está acontecendo. A primeira coisa que foi modificada, se vocês prestaram atenção, lá para a área do Lagoas do Norte, foi o próprio, aquela área ali, né? Se vocês prestaram atenção, acho que, não sei se tem alguém que mora próximo de lá, mas aquilo foi feito só para fazer. Porque, primeiro, o pessoal não pisa naquele local ali. Você pode passar meio dia, você pode passar tardezinha, você pode passar o horário que for. Eu estou falando naquela área do Lagoas do Norte, que foi feito todo aquele parque, todo aquele trabalho, né? Ela lavou ali. Ninguém vai lá. Não é para eles. Eles não pediram aquilo. Nunca conversaram com ele. Então, assim, e é interessante, porque eu sempre gosto de falar sobre isso, inclusive, nas minhas aulas. Eu levo o Luan Roosevelt. Eu não sei se vocês conhecem o Luan Roosevelt aqui. Mas ele é um arquiteto que é para você se formar, e ele defende muito a questão do Lagoas do Norte. Eu conheço outras pessoas também do Lagoas do Norte que moram lá. Também Assumpção Aguiar. Tem uma série de... Eu conheço mesmo o pessoal lá. Então, assim, fora isso, se vocês prestaram atenção, a própria Beira de Rio, o Encontro dos Rios, vocês viram que sofreu uma intervenção, né? Ali. Vocês já viram? Que foi... Concretaram tudo, modificaram os quiosques. Os quiosques não são mais do jeito que eram. Isso tudo faz parte desse grande projeto que está cada vez avançando mais. Para quem eu conheço e faço trabalhos relacionados à questão de cerâmica, né? Com o pessoal também das olarias, né? Sou amiga deles, não sou colega, sou amiga realmente deles. Então, da Raimundinha, todo mundo que está ali, acaba que, não sei se vocês sabem também, a argila que eles faziam, todo o material que eles faziam lá, não pode ser mais retirado de lá, porque vai ser concretado toda aquela área ali da Lagoa, né? Nesse projeto, nesse mega projeto que vai acontecer. E aí, eles têm que comprar a argila em outro lugar e transportar de outro lugar. Então, assim, Lagoas do Norte é pano para manga. Eu sou super revoltada, há uma série de coisas erradas lá, mas a prefeitura vem com o pedote aí, né? Que é o pedote para trabalhar um pouco mais tudo isso, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho, inclusive, se alguma outra vez a gente for fazer um debate como esse, seria interessante trazer, eu tenho uma pessoa que está trabalhando no município, que é uma colega minha, que é a Tiziane, ela é uma arquiteta, mas ela tem uma visão super bacana também, assim, de como é que a gente pode dar um jeito, né? Como é que a gente pode, de repente, solucionar o que está acontecendo lá naquela região do Lagoa do Norte. Ela está tentando sozinha, né? Porque ela está dentro do município e é complicado, né? Você imagina, você brigar com todo mundo, né? Mas ela vem tentando, ela vem trabalhando esse pedote que eu falo, é o novo plano de desenvolvimento da cidade, né? Que é para ser trabalhado em Teresina, e o Lagoa do Norte está no meio disso aí tudo. Então, assim, é pano para manga o Lagoa do Norte. Se a gente for, se for falar aqui, vai dar amanhã e a gente falando do Lagoa do Norte, porque tem muita coisa. Realmente, é porque, assim, a gente começa a falar de patrimônio, começa a falar de cultura e começa a apresentar as localidades e aí todo mundo tem um questionamento para fazer. Todo mundo, às vezes, a gente olha para a casa da gente e começa a querer proteger ela do jeito que a gente já conheceu. E além da indígena, a Mariana está falando aqui, desculpa, Lídia, Os terreiros de Umbanda, eu acho que tem uma média, eu vou chutar errado, talvez, uns 400. Então, ali, lá é muito forte, né, a questão dos terreiros de Umbanda. E vai acabar. Né, não falo não só de Umbanda, né, vem aí a questão da cerâmica, né, que é muito característica aqui de Teresina. E aí vai, né, e o Puti Velho, né, que é onde a gente nasceu, na verdade, né. Então, vai tudo, vai tudo. Patrícia, eu acho, inclusive, desculpa, Lídia, desculpa. Ô, coitada da Lídia, não vai falar hoje. Não. Mas eu acho, eu acho, inclusive, também, que essa temática da Lagoas do Norte valeria a pena a gente fazer uma palestra à parte, né, para conversar sobre isso. Eu acho. A gente tem uma professora também que luta bastante pela causa, né, e vários alunos, inclusive o Paulo Sérgio é um deles, que também se empenham, né, em estar ali, entender ali aquela região, porque se trata não só do ponto histórico, como você bem lembrou, né, mas da memória também, da nossa tradição de olarias, né, então, olha, é triste. Tudo, a própria capela, a capela, na verdade, a nossa primeira igreja não foi a Nossa Senhora do Amparo, vocês sabem, foi a capela Nossa Senhora do Amparo, que é a do Putivelli. É. Então, assim, tem uma série de coisas ali, se a gente for pagar, por isso que eu estou dizendo, é muita coisa, né, a questão da própria, da própria, da própria, da própria pescar, né, da questão dessa tradição que tem, dos pescadores, é muita coisa, tem muita coisa. São vários fatores a troco de quê, né, Patrícia? E aí, presidência, então, não é nada, não serve de nada, não vale para nada, né, se a nossa história, mais a vez o Rio, né, sendo... Se a nossa história é tratada desse jeito, se nosso patrimônio, se nossa memória é tratada desse jeito, né, então, do que que vale? É triste, mas eu acho que a gente poderia até propor uma, depois, pode ser, uma palestra nesse sentido. Eu acho. e fazer uma coisa maior, chama o pessoal de lá mesmo, de repente, a gente pode chamar até de diálogo, sabia? A gente pode fazer diálogo, diálogo de patrimônio, de arqueologia, sei lá, estou inventando aí, diálogo de patrimônio e material. Veja um deixavu, está nascendo um novo evento. E aí, nesses diálogos, a gente poder trazer um mestre da cultura, viu, Ana Luísa? De repente, para falar, não só a gente, mas a gente trazer de repente o cara que faz a argila lá. É, porque a gente está falando sobre os outros, né, mas é interessante a gente ouvi-los também, né? A gente fazer esses diálogos, trazer, sei lá, falar de capoeira, trazer o mestre de capoeira, mas fazer o cara que tem um doutorado em exatamente esses estudos todos de capoeira. E a gente escutar os dois, né? Porque, na verdade, eles dois são os mestres, mas cada um no seu mundo, né? Vamos dizer assim. Pode ser, mas não vai bem, tu rir. Então é isso, viu? Então é muita coisa. Vai, Lídia. Desculpa, Lídia. Imagina, professora, já extrapolando o seu tempo que eu havia pedido. Enfim, mas conversa com a gente um pouco sobre a sua perspectiva do patrimônio para a nossa região aqui do Cocais. É que não é só barras, né? Tem Campo Maior, tem Esperantina, tem Batalha, tem... Enfim, são várias pequenas cidades e aproveitando o ensejo também para falar que estou desenvolvendo pesquisa na linha de patrimônio usando a igreja como ponto de partida, a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, mas não só isso, o processo de ocupação do nosso território piauiense, colonial, que era a fazenda de gado, o curral, a fazenda e a capela. Então, essa é a minha projeção de pesquisa e não só barras, como diversas outras cidades evoluíram daí, o processo de urbanização partiu daí, da fazenda e da capela. Então, fale um pouco para a gente sobre isso. A gente está tentando, né? Na verdade, se vocês perceberem, a gente deu uma passeada aí pelo Piauí, né? Acaba que a gente escuta muito, né? E é como eu falo, depende muito da gestão, né? Cada gestão a gente consegue trabalhar de uma determinada forma. com certeza, a gente tem coisas para Campo Maior, inclusive lá para a Batalha do Genipapo, não só para a Batalha do Genipapo, mas o que ainda resta, né? De centro histórico de Campo Maior, barras também, mas eu volto a tratar de uma coisa, que é a legislação municipal. Eu acho que tudo se fortalece se você tiver a legislação municipal, porque é muito complicado para a Secretaria de Cultura trabalhar tantas coisas, é muita coisa, minha gente, que chega todo dia, todo dia chega. A gente tem trabalhado alguns planos, né? Por exemplo, para contribuir, inclusive, não só na reparação desses imóveis antigos, mas também de novos centros culturais, né? Porque a gente tem que pensar não só que a gente vai restaurar ou revitalizar, mas a gente também pode criar, né? Alguns outros aí para a gente trabalhar um pouco mais fortemente, né? Em alguns locais. Então, tem uma outra política da gente que a gente chama de centros culturais padrões, né? Que é quando o município ele não tem, de fato, muitos patrimônios ou então, de fato, não dá para a gente recuperar, a gente trabalha também isso. Mas, realmente, falta nessa região de Cocais a gente trabalhar um pouco mais fortemente. Eu acho que a gente se fixou muito em Teresina, principalmente, mas vocês viram que a gente percorreu demais, né? E Parnaíba, né? Que era o... Que não deu tempo de mostrar, mas é o Porto das Marcas que vai ser... Já está todo prontinho, né? É um projeto de muito tempo, porque, assim, tudo leva tempo, sabe, Lídia? Tudo leva tempo, é muito tempo. Você vai fazer um projeto, é muito tempo. Porto das Marcas levou dez anos para o projeto ser feito. Porque foi um projeto mesmo, para ninguém dizer assim, falta isso, falta aquilo, falta, sei lá, parte de autorização da Marinha, falta qualquer coisa que você imagine. Então, os projetos são muito demorados, porque a gente gosta de fazer bem feito, e quando a gente consegue executar, é uma coisa que a gente leva muito forte, que é eficácia, a gente faz muito rápido. mas a gente faz rápido, porque a gente entende por que que, qual projeto, Daniel, se eu terminar com a Lídia. Então, assim, falta mesmo, estou lhe devendo, cocais, eu acho, já está prontíssimo, você já pode passear lá, está tudo pronto. Se quiser pegar um barco, tem um pia que eu fiz, que antigamente, os pias, as saídas para o Delta do Parnaíba, e os outros locais, eram do Porto das Marcas. E aí tiraram, botaram para o Porto do Tatuza, agora vai voltar para lá, já voltou, aliás. Então, vai sair tudo de lá. E aí, eu fiz várias coisas bacanas lá, vocês vão ver, assim, deu trabalho, mas foi sofrido, chorei muito, mas... Está massa. Viu, Lídia? Pois eu fico te levendo. Me cobre, viu? Inclusive, ações para aí. Nossos diálogos são... Vamos se juntar. Vai. Quem é? Quem é, Daniel? Com licença. Sou eu. Porque a última vez que eu fui lá no Porto das Barcas, o que é aproximadamente uns seis meses, lá estava bem deteriorado. Não é em Parnaíba? O seu centro histórico. Não, eu estou falando do Porto das Barcas. O centro histórico é com o IFAM, não é comigo, não. É o Porto das Barcas. É o Porto das Barcas. Especificamente. Eu vou te mostrar... Não dá tempo, né? Ai, meu Deus do céu. Dá tempo? Deixa eu mostrar. Pode mostrar. Meu Deus do céu, espera aí. A gente vai visualizar agora. Eu estou indo lá quinta-feira de novo para aquele rumo de casa aí. Pois vai. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho as fotos, porque eu não dei o tempo de eu baixar, mas eu vou mostrar o projeto para vocês, para vocês verem. É um trabalho. Esse projeto aqui levou 15 anos. Na verdade, eu comecei o projeto também... Não tem a Secult que eu falei? Que demorou aqueles tantos de anos aí? Quando eu entrei também, foi mais ou menos o tanto que levou para eu fazer o do Porto das Barcas. Então, eu vou mostrar só um pouquinho do projeto em si, tá? Isso aqui é como está já. Entendeu? O Porto das Barcas. Ele vai... Essa aqui é uma parte que a gente chama ele de bloco... Deixa eu ver se tem a planta. Pronto. Está aqui a planta. Aqui só está a planta de um local. O Porto das Barcas, ele é dividido nos blocos A, que é esse aqui. Planta baixa. Não adianta, vocês não vão entender muito bem, mas é um que acontece exatamente, vai ter o Museu do Mar. É esse aqui, ó. que já está desse jeitinho aqui. Já está desse jeito. Então, a gente fez aquele trabalho que eu falei para vocês de acessibilidade. Isso aqui estava tudo caído. Não tinha nada. Essa cobertura não tinha. Não existia. Não existia parte lá de trás. A gente refez tudo. E eu trabalhei algo que a priori vai chocar um pouco, porque eu criei um... um mezanino. Deixa eu ver se tem algumas imagens. Então, aqui é mais ou menos as salas que estão lá. Eu criei essa área aqui, ó. O pé direito lá é bem altão. Então, eu criei, aproveitei, criei passarelas, né, com estrutura metálica. E... Trabalhei. Isso é só vocês vendo, para vocês verem. Aqui não tem, que não foi construído. Deixa eu ver se eu tenho uma foto só que está aqui, que eu salvei na tela do computador, para eu mostrar para vocês. No desktop. Só um minuto. E aí, eu não... Infelizmente, como é que eu posso? Um projeto desse tamanho, eu não... Não trouxe muitas imagens para vocês. Que ódio. Espera aí. Eu vou mostrar, na verdade, duas fotos, para vocês se impactarem muito. Deixa eu ver só se abre aqui. Está aparecendo só eu, né? Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Desculpa, meu Deus do céu. Eu acho que não vai dar para mostrar, porque demora muito. Não acredito. Espera aí. Vou tentar só mais um minutinho. Ah, você não vai abrir? Não, eu estou tentando abrir primeiro para eu poder ir para vocês. Espera aí. Agora eu vou compartilhar, porque agora parece que está abrindo. Eu vou compartilhar agora. Só um minuto. Deixa eu ver se mostra a foto anterior. Pronto, vou compartilhar. Isso aqui é a imagem como está hoje. Só não liguem para a tinta que está no chão, tá bom? Que ainda vai ser limpa. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. A gente está vendo. Bem legal. Pronto. Essa areia, vocês não têm noção de como é que estava e o que a gente fez. Na verdade, essas cores também estavam pelourinho aí. Cada local desse era uma cor, praticamente. O que a gente fez? A gente trabalhou três cores e parece besteira. Vocês estão vendo assim, está tudo igual. Mas é um trabalho enorme, minha gente. Vocês não têm noção. A gente tem... Descascou tudo, fez tudo de novo. Todas essas lojas, a gente fez um trabalho de instalação elétrica, instalação hidráulica, combate a incêndio, climatização. Isso internamente, né? Externamente, porque vocês estão vendo aí, essas luminárias são todas originais. A gente restaurou uma por uma. São todas originais da época do Porto das Vacas. O combate ao incêndio, de novo, vocês estão vendo aí. E aqui, ao meio, vocês estão vendo uma coisa que foi uma briga do tamanho do mundo. Mas eu tinha que fazer, e muita gente chorou já, me abraçou, agradeceu, que é a parte de acessibilidade. Então, quando eu estava executando essa parte aí de acessibilidade, quero dizer para os arqueólogos que a pedra está embaixo, viu? A original, tá bom? Então, a gente teve a maior preocupação. A gente retirou a pedra, teve que fazer um novo nivelamento, né? Ela está um pouco mais abaixo, né? Para poder ficar nivelada com a pedra, aí que vocês estão vendo, mas ela está aí embaixo. Exatamente para não ter problema nenhum. Então, foi um trabalho, porque o IFA não queria, e eu queria fazer, porque eu sei que alguns locais existem, Bahia tem isso, acho que o próprio Rio de Janeiro, enfim. Você vai para o viajar no mundo, você sabe que tem isso. Então, assim, a gente tem que fazer a manutenção, a conservação, mas a gente também tem que pensar que a gente está no século XXI e tem que fazer algumas intervenções. Então, aí, para cadeirante, para deficiente visual, é muito massa. Então, assim, é uma das imagens que eu deixo, tem várias. Eu, infelizmente, fiz uma coisa muito não legal, que foi não trazer todas as imagens, mas, assim, é isso. Viu? Professora, eu só le agradeço de coração. Eu não tenho palavras para dimensionar a gratidão que eu tenho de você ter recebido o meu convite com tanto carinho. Estou falando comigo e com a minha turma. Passar a palavra para a professora Ana Luísa, que é uma grande incentivadora e que foi quem me ajudou bastante também a abrir meus olhos para o patrimônio material, porque, até então, quando eu entrei no programa de pós-graduação em arqueologia, eu só conseguia ver a memória e o imaterial e a cultura e não conseguia ter essa dimensão da igreja como patrimônio material. Para mim, era só memória afetiva. E, graças aos colegas do curso, que são arqueólogos, eu até sou historiadora, não sou arqueóloga, e estou aprendendo a trilhar esse caminho agora, eu sou muito grata a todos, e em especial também a você por ter aceitado o convite e por estar me ajudando também nessa caminhada. É, gratidão é o sentimento que fica. Agradecer a todos os participantes que estão com a gente, do começo até o final, e pedir que a professora Ana Luísa compareça e arremate a situação. Abrir a palavra também aos colegas que queiram falar alguma coisa. Ô, Lígia, obrigada. Obrigada, obrigada por ter trazido a professora Patrícia, que foi maravilhosa a sua apresentação, viu, Patrícia? Eu só tenho a agradecer também esses alunos maravilhosos, ótimos, que hoje, Patrícia, não sei se no inicinho, eu não pude estar, mas se avisaram, hoje estamos iniciando um evento, o evento Interfaces em Arqueologia, chamado, que a gente vai trabalhar todas as segundas e quartas, segundas e quartas, no finalzinho do mês de agosto até setembro, algumas temáticas, tá? Tudo relacionado à área deles, tá? Então, cada aluno vai conversar, vai fazer esse bate-papo com alguém, né? Eu fiquei muito feliz de começarmos com você, de começarmos esse bate-papo também, né? E tenho certeza de que daqui para frente também teremos o evento, continuaremos esse evento maravilhoso, tá? Muito obrigada a todos, muito obrigada pela presença de todos, percebam também que a participação, a gente teve 43, 44, foi, foi, eu vi. E... Tem muita gente, né? É... O tempo aí o pessoal foi saindo, mas tem muita gente mesmo, Aliás, tem ainda, né? Tem ainda, eu estou vendo que ainda estão bem resistentes, né? E... Porque, assim, já... Já passaram... Já jantaram, já passaram a água da janta e tudo, então... Então, é porque... É porque a palestra está muito boa, está aprendendo até... Então, né? Mas, enfim... É... Eu só tenho a agradecer, eu estou muito feliz, tá? De isso, da gente estar conseguindo, de fato, materializar esse evento, né? Que a gente discutiu tanto. E é muito importante, viu? Divulguem, é muito importante trabalhar isso, divulgar, e outras pessoas saibam, e a gente falar mesmo, que é dessa discussão aqui que nascem as coisas que a gente pode mudar aí no mundo, de uma forma geral, eu sempre acho isso. Então, é falar mesmo, tem que falar o que pensa, não tem medo, não, viu? Dou a quem doi. Gente, muito obrigada. Eu amei muito, amei muito, demais, pronto, vou falar, parar de falar, porque eu... Não vai... Obrigado, professora, também, aqui. Eu agora vou encarar a minha boca, só vou dar um avisozinho, né, do próximo evento, que vai ser nessa quarta-feira, às 19 horas, eu até convido a senhora, professora Patrícia, a participar desse evento também, e o tema dele é expressão culturais no Rio Grande do Sul, que a gente vai ter como convidada a professora doutora Maria Elida Arias, e a gente vai ter como mediadora a Fabiola Ferre, então, a gente convida todos vocês a estarem participando desse outro encontro dessa semana. Certinho? Muito obrigado a todos vocês que participaram, a gente fica muito feliz, viu? De verdade, é um prazer ter vocês aqui e compartilhar de um momento tão importante, que traz várias reflexões. Eu não vou falar mais, porque já passou muito tempo, às vezes, a gente já está todo mundo cansado, querendo fazer outras coisas, mas trouxe muitas reflexões sobre o patrimônio cultural da minha cidade de Floriano e outra cidade que também meus pais moram atualmente, que é a Amarante, tudo aqui do Piauí, então, gerou várias reflexões. Muito obrigado, viu, professora? Ei, fazer uma pergunta, tu tirou foto? De todo mundo, assim? Não, porque, tipo assim, se a galera quiser... O povo é tímido, né? Agora a gente tira essa foto, particularmente. Bora, gente, ligar aí as câmeras para... Ixi, para ligar a câmera eu acho difícil. Ia ser legal para vocês ficarem, sabia? Para o evento mesmo. Bora sim, abrir a câmera. É, para o evento mesmo. Se não, deixa o fenômeno a fotinha, tem nada não. Pronto. Vai, tira desse jeito, vem, o pessoal está tímido, vai. Quem vai tirar a foto? Tirei, já tirei. Ah, já tirei, né? A foto tem isso na tela. Ave Maria. Pois pronto, né? Sim. Abraço, professora. Beijo, eu estou disponível para qualquer coisa, viu? Para tombamento, para vocês denunciarem, para brigar, pode me chamar. Tchau, gente. Tchau. 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 Obrigado.